Olá, como você está? Espero que esteja muito bem. Eu sou seu amigo Flávio Vale, de volta com mais uma live pelo YouTube. Nós vamos conversar com o Paulo César. Ele é ufólogo de Maringá e ele vai trazer o tema Blue Planet Project Top Secret. Alô, meu amigo, onde você está nesse momento, Paulo César? Boa noite a todos, grande amigo Flávio Vale. Eu estou aqui na cidade alta, Apucarana, 18 graus de temperatura. Muito feliz de estar aqui no seu programa com a sua audiência maravilhosa para falar de um assunto, como o próprio título já diz, Top Secret. Secretíssimo, será derramado no tapete nessa live. Em primeira mão, digamos assim, pela primeira vez, certos assuntos aí estarão sendo derramados no tapete hoje no seu programa. E é uma honra poder fazer isso, ser o veículo para que isso aconteça. Olha, para você que não sabe, tem muitas, várias lives com o Paulo aqui neste canal para você acompanhar. Dá uma olhadinha aí em ao vivo, você clica ao vivo e você encontrará as lives dele. E é o seguinte, ele fez uma investigação forte na época que caiu uma nave em Magé. Lembra, pessoal? Pois é. Está aqui o investigador que descobriu tudo sobre esse caso. Talvez ele venha falar sobre isso também nessa live de hoje. Já dá o teu like, o teu joinha, o teu gostei, para reforçar o nosso trabalho. Compartilhe o link, convide a turma, famílias, amigos. Vamos nos reunir e criar uma egrégora de luz, fazer a nossa parte neste momento, para que nós tenhamos uma realidade melhor neste mundo. E vamos ouvir o que o Paulo César tem para falar. Mas antes de trazer esse tema, de modo resumido, o que é que você faz da vida atualmente, além de ufólogo, para o pessoal te conhecer um pouco melhor? Ok, Flávio. Na verdade, eu sou professor de yoga. Atuo como professor de yoga e como formador de professores. Tenho um instituto chamado Agnes Yoga. E nós formamos professores de yoga há mais de 15 anos. Nós formamos mais de 100 professores de yoga. Tem gente dando aula de yoga que passou pelo instituto na Irlanda, na Inglaterra, e várias cidades do Brasil aí, que eu, digamos, que me deixa muito feliz isso, porque yoga é uma forma de se integrar consigo mesmo, com os demais seres e com todo o universo. Yoga consegue colocar numa sala pessoas de diferentes pensamentos e segmentos religiosos, todos ali em harmonia, buscando um encontro com o seu real verdadeiro ser. Então, há mais de 20 anos aí que eu atuo 100% full time, dando aulas de yoga e meditação. E ufologia, para mim, sempre foi, não vou falar hobby, mas eu não posso dizer que seja uma profissão, mas uma forma de pesquisar. E eu diria até que o termo ufologia está ficando extemporâneo, e perdoem os amigos ufólogos que estão apegados ao nome, mas em breve nós teremos que mudar esse nome para pesquisador de assuntos, de temas alienígenas. porque nós vamos descobrir que faz parte, inclusive, do tema dessa live de hoje. Eu quero dizer também uma coisa, assim, quero agradecer ao Flávio pela oportunidade, e dizer que foi durante aquele grande evento que mudou o planeta, aquele experimento, aquele experimento, que eu resolvi documentar um pouco das minhas pesquisas na área de ufologia, aqui no Paraná. Eu tive a oportunidade de estar com dois dois artefatos alienígenas, em duas ocasiões diferentes na minha vida, por incrível que pareça. Mas tudo que eu estou falando, vocês encontrarão nas lives do professor Flávio, o caso do bastão de cristal e de uma pedra extraterrestre. Foram experiências incríveis, e então em 2020, eu não sabia o que ia acontecer, eu estava meio assim com as minhas aulas suspensas, fazendo só algumas aulas online, e eu resolvi documentar isso, e procurei, assim, onde documentar? O melhor local. Eu sentia uma energia, conheci o canal do Flávio Vale no dia de madrugada, ele fazendo umas experiências, até ele estava cantando, estava tocando violão, espero que volte a tocar em breve, ele estava fazendo um showzinho de madrugada, acabou a live, ele ficou com o pessoal, ninguém ia embora, ninguém desligava, falei, caramba, é esse o caso, né? Aí depois fiquei sabendo, inclusive, que por coincidência do destino, ele passou por Apucarana, trabalhou aqui numa rádio, então eu falei, nossa, nada acontece por acaso, porque o próprio nome é Apucarana, uma hora eu vou falar sobre esse assunto, Apucarana, uma hora eu vou traduzir para vocês, do Caingang, do Pico Guarani, enfim, bom, deixa eu voltar para o tempo. Então eu quis documentar, no canal Flávio Vale, a experiência de dois artefatos alienígenas, que estiveram em meu poder, um bastão de cristal, e uma pedra, que na verdade eu não gosto nem de falar que é pedra, porque é uma joia do cosmos, é uma, uma, rocha, que na verdade é uma safira azul, que tem uma cristalização totalmente diferente, das safiras aqui da Terra, certo? Bom, e por que eu estou contando isso? porque foi graças à visibilidade que o programa do Flávio Vale tem, diferentes pesquisadores, e especialistas em várias áreas, porque é um programa multidisciplinar, que eu conheci uma pessoa muito especial, e muito polêmica. Eu sempre brinco com as pessoas e falo, olha, você assistiu uma pesquisa, pronta, a pessoa chega e mostra as fotinhas ali, os áudios, é a coisa mais linda do mundo, mas viver a pesquisa, passar pelas, por aqueles momentos de dúvida, de incerteza, como quando nós fomos, por exemplo, pesquisar o caso Magé, onde os maiores ufólogos do Brasil estavam negando o caso, e nós ali investindo, inclusive, foi muito interessante, pois eu falo um pouquinho desse assunto também, então foi graças a essa visibilidade, que eu conheci uma pessoa, que eu vou contar um pouco da história dela hoje, e na verdade, o que ela representa, não para a ufologia mundial, mas o que ela representou, para a ciência mundial, coisa que eu não sabia, nunca imaginei que eu fosse descobrir, essas coisas a respeito dessa pessoa, a qual eu vou falar, estou fazendo um mistériozinho, porque é uma surpresa que eu vou fazer para vocês, que foi o escritor de uma obra que é considerada a bíblia da ufologia nos Estados Unidos, uma obra best-seller, inclusive, vou colocar a voz de um PhD, um grande cientista americano, falando a respeito da obra, é um minuto e meio, mas eu fiz questão de documentar, vou dar o link, a fonte para vocês checarem, onde ele fala desse cientista brasileiro, um cientista brasileiro, que depois eu vim a saber muita coisa, eu quero que seja um bate-papo, eu vou ser bem informal, bem natural, e às vezes eu me empolgo, o Flávio me conhece, às vezes eu falo coisa lá do final, depois eu volto, falo coisa do começo, porque eu estou falando de coisas que eu vivi, como dizia um grande amigo meu, vivi em carne e osso, e pescoço, então não estou falando de coisas que eu li num livro, que eu pesquisei na internet, que o outro fólogo foi lá, pesquisou, eu juntei dados, e vou passar para vocês, não, nessa noite eu vou falar coisas que eu vivi, ao vivo e a cores mesmo, tá pessoal, então, me perdoe se eu começar a pular na cadeira, me gesticular, e falar meio rápido, vou tentar ser o mais natural possível, esse sou eu, sou o Joe, certo, então é o seguinte, primeiro eu quero fazer os agradecimentos a algumas pessoas especiais, que me ajudaram na organização de um material que eu vou estar apresentando aqui hoje, eu vou até pedir para o Flávio, se ele puder compartilhar os slides da primeira tela, eu vou falando enquanto isso, porque eu coloquei até, eu não quero esquecer de ninguém, mas eu coloquei uma meia dúzia de nomes aí, que são pessoas que me acompanharam em algumas pesquisas, me ajudaram, inclusive em alguns aspectos tecnológicos, edição de vídeo, áudio, essas coisas, porque eu acho, que eu poderia falar o tempo todo aqui, mas apresentar dados, informações, fotos, áudios e vídeos, é algo que enriquece muito o programa, enriquece muito, como diziam, eu gosto muito de frases, tá pessoal, jargões, eu gosto muito de jargão, esse derrama no tapete, eu gosto muito, eu vou derramar tudo no tapete, e como dizia minha saudosa mãe, falar qualquer um fala, até papagaio fala, então eu gosto de falar e documentar, certo? Então, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a audiência, as pessoas que estão ouvindo esse programa, em primeiro lugar, a Deus, a Deus, o grande arquiteto do universo, a consciência cósmica e universal, quero também agradecer ao Flávio Vale novamente, e alguns amigos especiais, o Roberto Mello, e o Flávio colocou o slide, tem a minha relaçãozinha de agradecimentos, Roberto Mello, uma pessoa que ajudou muito na edição de alguns vídeos do professor Jefferson, algumas entrevistas que ele fez, o professor Jefferson chegou a fazer algumas entrevistas, algumas lives, inclusive, aduentado de cama, e o Roberto Mello foi o cara que mais documentou entrevistas com ele, e me liberou alguns vídeos aí, então fica aí o agradecimento ao Roberto Mello, tem até o arroba dele ali, tá? Da Ufologia Express. Quero agradecer também o professor Dirceu Clemba, professor Dirceu Clemba, que é meu parceiro, numa escola que nós fundamos, chamada Escola de Mistérios, na verdade, que é a nossa Academia Brasileira de Estudos Exológicos, e exológicos incluem exobiologia, exoantropologia, exopolítica, que foi, inclusive, uma dica dada pelo cientista Jefferson Souza, do qual eu estarei citando aqui hoje. Por quê? Essa questão de exologia, de exobiologia, é tudo aquilo que vem de fora do planeta Terra, mas é importante nós sabermos que uma das grandes frases do professor Jefferson, do qual eu estarei falando aqui, o escritor do livro Blue Planet Project, é que todo terrestre é alienígena, mas nem todo, todo extraterrestre é alienígena, mas nem todo, desculpe, todo alienígena é um extraterrestre, mas nem todo extraterrestre é alienígena. Nós temos alguns seres que são da Terra, mas são alienígenas, tem civilizações que não são humanas, que convivem conosco, tanto metaterrestres dimensionais, como também intraterrestres. Então, o termo alienígena é o que se encaixa melhor, porque daí nós estaremos estudando outras civilizações que não são humanas, mas que vivem aqui na Terra, que são de origem, inclusive, da Terra mesmo, mas que não são humanas, e eles existem. E tudo isso está documentado. Bom, vamos lá, então, Flávio, vou pedir para você, por favor, compartilhar os slides. Deixa a parada aí um pouquinho, por favor. Eu quero agradecer também o Christopher, é um grande amigo, especialista em tecnologia da informação, que me ajudou aí em alguns áudios, e me ajudou em alguns vídeos, também na edição de alguns vídeos aí. Porque eu trouxe um farto material. Eu quero dizer para vocês também que nesse trabalho de hoje, nós estaremos contando a história de um livro chamado Blue Planet Project. E, na verdade, nem é um livro, né? É a história de quem escreveu esse livro. Mas eu achei melhor começar pelo livro. Por quê? Porque, na verdade, ganha-se mais peso e mais relevância quando eu falar dessa pessoa. Aí vocês vão entender realmente por que eu estou falando dele. Primeiro, ele não era apenas um contactado, ele não era apenas um ufólogo, um grande pesquisador de ufologia, mas ele era um contactado. E, além de contactado, ele também tinha percepções extrasensoriais, ele tinha uma paranormalidade, que depois eu vou estar falando qual era, como funcionava para vocês na sequência. Então, mas eu quero começar falando do livro. E esse livro passou a ser muito procurado a partir de 2012. É um livro que foi escrito nos anos 90. Ele, quando, por ocasião, deu o primeiro congresso, o primeiro congresso internacional de ufologia que foi feito em Tucson, Arizona, coordenado pelo coronel Wendell Stevens, que é um tenente-coronel aposentado da Força Aérea Americana, que possuía a maior coletânea de livros sobre ufologia do mundo. Ele fazia contato em todos os países do mundo. E onde tinha um caso de abdução, um caso de avistamento, ele entrava em contato com a pessoa e transformava em um livro. Razão pela qual, inclusive, ele começou a falar demais, digamos assim, acabou sendo até encarcerado, criaram uma falta, uma falsa acusação. E prenderam o coronel Wendell Stevens. Inclusive, um dos livros mais famosos do mundo, ele escreveu numa máquina de datilografar dentro da prisão. Chama-se Abdução em Maringá. O Flávio conhece esse livro. Inclusive, conta a história de um dos maiores contactados do Brasil, Josselino de Matos, que, depois de um tempo, eu tive a oportunidade de conhecer e apresentei no canal do Flávio, inclusive, o Josselino. Então, o Josselino, ele veio, nós tivemos várias lives, o livro dele não foi lançado no Brasil, infelizmente, não tivemos o livro do Josselino no Brasil. É uma história que rendeu, no mínimo, eu acho que o Flávio fez umas cinco, seis lives para explicar essa história. no mínimo. Mais. Mais. Quase 20 lives. Quase 20 lives. Vamos fazer assim. Vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar na descrição, no comentário fixado, o link das lives do Josselino de Matos, o abduzido de Maringá, um dos maiores casos de contato do mundo. Continue. Olha, pessoal, não deixem de pesquisar depois, peguem na descrição a história do Josselino de Matos. É uma das histórias mais incríveis do mundo, que inclusive virou o livro em português, o livro foi lançado no programa do Flávio. E por quê? Porque, por incrível que pareça, o livro que conta a história da vida do Josselino de Matos, não foi lançado no Brasil. Não tinha nada em português, sequer o Josselino sabia que esse livro estava fazendo o maior sucesso no exterior. Então, olha como que o programa do Flávio Valle move montanhas aí e faz conexões, né? Então, uma dessas conexões aconteceu por conta das lives do Josselino. E essa pessoa que eu vou falar agora também fez várias lives no programa do Flávio. ao livro. A incrível história da abdução em Maringá. Pessoal, não deixem de assistir as lives que contam a história dessa abdução. O Josselino, ele teve uma filha com uma extraterrestre. Teve uma experiência com uma alienígena do planeta Tartum. Uma história incrível que eu não vou entrar aqui agora, senão a gente fica desvindo do tema. Mas por que eu estou contando tudo isso? Porque está interligado. tudo está interligado e nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Justamente, essa pessoa que aparece no slide do cantinho superior esquerdo, uma foto dele mais jovem, daqui a pouco vocês verão fotos mais recentes, inclusive ele falando ao vivo, ao vivo, desculpe, um vídeo dele falando, é o professor Jefferson, que fez, inclusive, Jefferson Souza fez também várias lives do programa do Flávio. Vocês vão ver como que um dos homens mais importantes da ufologia mundial, humildemente, humildemente, fez várias lives em vários canais, especialmente no canal do Flávio. Eu não sei quantas, né, Flávio, mas deve ter umas quatro, cinco dele também aí, se não tiver mais. Tem mais, tem mais. Tem mais. Olha, pessoal. Tem mais, umas oito. Mas olha, veja, oito lives desse cara, isso é um documento. Quem assiste uma live do professor Jefferson fica impactado. Eu até me sigo... Vou deixar, vou deixar na descrição o link da playlist dele junto com a playlist do Jocelino, as duas playlists na descrição e comentário fixado para quem quiser acompanhar. Então, pessoal, a história desse cientista é incrível, porque ele não se apresentava como cientista, ele se apresentava super humilde, eu sequer sabia que ele era cientista, eu fui descobrir a relevância da pesquisa, da pesquisa que ele fez na área das ciências, física, quântica, depois que ele morreu, porque ele deixou para mim várias anotações, ele me deixou o testamento e os manuscritos dele. então eu tive a oportunidade, estou estudando ainda porque a maior parte do material que ele deixou está em inglês. Ele falava fluente, inglês, espanhol e um pouquinho de alemão. Vou falar assim como era um amigo, vou pedir licença para falar o cara, ele era um cara e o cara era fera, mas a humildade dele é muito grande. então ele desapareceu por um período ele ficou 23 anos preso. Esse senhor do qual eu vou estar falando para vocês ficou 23 anos na cadeia numa penitenciária federal dos Estados Unidos da América. Mas calma, vocês saberão qual foi a acusação, por quê e como. Nesse slide, vocês veem a fotinha dele aí, do lado superior esquerdo, vocês vão ver que no cantinho direito tem um ícone de um extraterrestre escrito Blue Planet Project Conspiration. Isso é uma... O Blue Planet virou uma lenda nos Estados Unidos porque nos anos 90 quando o o coronel Edel Stevens foi organizar o primeiro congresso mundial de ufologia, o Jefferson Souza, esse senhor que vos falo, ele estava como secretário do coronel, ajudando na organização desse congresso. Até aí, ele já tinha viajado o mundo inteiro, conhecido contatados pelo mundo todo, ele conheceu Zecara Sitchin, Irene Granke no Brasil, ele foi secretário do famoso e saudoso coronel Moacir Uchoa, os ufólogos da velha guarda sabem a importância e relevância que tem o coronel Uchoa. Foi, inclusive, o coronel Uchoa que apresentou o Jefferson Souza para o Antônio Ribeira, que é um contatado do espanhol do famoso caso Humo. Eu vou estar dando dicas aí para vocês, até aconselho pegar uma caneta e um papel aí quem gosta de pesquisar ufologia, assistam a live que eu falei do Bastão de Cristal e da Pedra Alienígena, assistam as lives que o Juscelino de Matos fez contando a história da abdução em Maringá, porque tudo está interligado. E quando o Jefferson foi na organização do Congresso Internacional de Ufologia trabalhando como secretário do Wendell Stevens, ele presenciou alguns fatos, ele fez um relatório e assinou embaixo. É claro que ele não queria aparecer, por isso ele não falou em público o que aconteceu, porque o próprio coronel Wendell Stevens que lançou em inglês o livro do Juscelino não conseguia o contato com o Juscelino, porque teve uma pessoa que intermediou o livro e abafou o próprio Juscelino, essa pessoa, eu não vou falar o nome dela porque ele não está mais aí para se defender, mas nas lives vocês vão saber quem é, que também merece relevância, porque merece toda a nossa credibilidade, porque foi um dos maiores ufólogos do mundo também brasileiro, mas eu não vou falar o nome dele hoje, aqui e agora, certo? Talvez eu ia falar, deixa fluir. O caso é que nesse Congresso o Jefferson mostrou para alguns pesquisadores de ufologia mundial, os manuscritos, que tinham informações bombásticas de bases secretas da Área 51, da Base de Dulce e de outras bases que estão ligadas por túneis subterrâneos, falou de experiências genéticas, de hibridização de pessoas, de tecnologia alienígena recuperada a partir de tecnologia reversa, veja, eu estou falando dos anos 90, tudo isso estava escrito a mão, num papel, num calhamaço papel, o Jefferson xerocô e passou para alguns amigos, e esses manuscritos viraram lenda, como ele estava revelando informações secretas do governo americano, porque ele trabalhou para o governo americano, isso é uma das coisas que eu vou estar falando para vocês aqui, ele trabalhou para o Departamento de Defesa americano, nas lives que ele gravou com o Flávio aqui, vocês poderão ouvir o depoimento dele, tem uma live que ele fez para o Flávio aqui, onde ele conta toda a história dele no Departamento de Defesa e a ligação que ele tinha com agentes da US Space Force, que é uma força especial criada pelo governo americano para lidar com assuntos alienígenas, na área, inclusive, da guerra. O que eu estou falando para vocês parece ficção científica, mas não é, e eu quero repetir mais um jargão, uma frase que era do próprio professor Jefferson, ele falava, Paulo, às vezes, a realidade é mais incrível que a ficção, por isso, eles usam algumas estratégias para poder confundir as pessoas, implantando informações, inclusive, que parte das informações é verdadeira. Depois eu vou mostrar um vídeo para vocês, onde o próprio professor Jefferson fala a respeito de Hollywood e de um orçamento até em dólares o valor que é destinado para fazer alguns filmes que eles chamam de verdade revelada. Então, muita coisa que é mostrada em Hollywood, na verdade, é uma forma de desinformação, de confundir desses serviços secretos que lidam com alienígenas. Voltando, o Blue Planet começou a ser muito procurado em 2013, porque em 2012, em 2012, o Discovery, desculpe, o History Channel, o History Channel fez um documentário, esse documentário foi lançado 22 de setembro de 2012, chamada Enciclopédia Alienígena, um selo de Alien Files, a temporada 1 começou em 2012, e toda ela baseada nos livros do professor Jefferson, no Blue Planet Project. Então, o primeiro capítulo da primeira temporada justamente conta a história de um cara, um cientista proscrito, que se rebelou contra certas experiências, chamada Jefferson Souza. Esse documentário de 2012, que durou mais de um ano, teve quatro temporadas e parou em 2015, teve grande parte da coletânea de informações retirada das pesquisas do professor Jefferson, mas especialmente a primeira temporada é o Blue Planet Project. E o que aconteceu? Eu vou pedir até para o Flávio deixar na agulha o primeiro áudio, que eu quero que vocês ouçam, não da minha boca, mas da boca dos próprios criadores desse documentário e de alguns cientistas, é claro que é dublado, que eu coloquei aqui um minuto apenas, de um áudio que fala, que comenta o Blue Planet Project desse documentário lançado do History Share em 2012. Então, a partir desse documentário, a obra do professor Jefferson virou uma febre, mas o próprio documentário fala que é desconhecido o paradeiro do escritor do livro Blue Planet, que inclusive discute se realmente ele existia ou era um nome falso, ou se ele estava escondido em algum país do mundo por ter revelado coisas proibidas do governo americano, ele poderia estar ou morto, ou preso, ou escondido. Ou, às vezes, esse nome seria um pseudônimo, ele cita o nome Jefferson Souza. Tanto que, quando o Jefferson apareceu, entrou em contato comigo, eu não acreditava que ele era o Jefferson, confesso, será que é um cara mesmo, será que é um farsante? E olha, eu passei apurado para descobrir a verdade. Então, e hoje, em primeira mão, eu estarei derramando no tapete aqui o que eu descobri a respeito do professor Jefferson. O que chamou a atenção de vários pesquisadores americanos foi o livro Blue Planet Projects, deixa eu ver até o que o áudio fala, deixa eu ir mais ou menos anotado aqui para não ter esse problema. Espera aí. Jefferson Souza, paranormal e contactado por extraterrestres, trabalhou em projetos secretos de orçamento negro do governo americano, governo dos Estados Unidos, e foi autor do best-seller Blue Planet Project. Ele foi tema de um documentário do History Channel, e vocês poderão assistir as citações dele, o tempo todo, inclusive, como foi que certas informações de bases secretas americanas vazaram a partir do depoimento do Jefferson, do professor Jefferson, Ok? Então, Flávio, ao invés de nós colocarmos um áudio que poderia ser arriscado, coloca uma, aquele vídeo, enquanto eu falo, deixa na agulha aquele vídeo do professor Jefferson falando sobre segredos revelados, fazendo favor. Daqui a pouco, vocês vão conhecer o professor Jefferson falando sobre um assunto do qual eu estarei comentando daqui a pouco, enquanto o Flávio coloca na agulha um vídeo do Jefferson sobre segredos revelados, Ok? Tá bom. Vamos à frente. É, vai conversando com a galera enquanto eu preparo. Segredos revelados. É, vocês vão assistir um vídeo do professor Jefferson onde ele vai falar sobre uma forma que os americanos têm de confundir os pesquisadores e quantos, e como funciona o orçamento que é pago, que a CIA paga para Hollywood para poder esconder certas informações. Enquanto isso, como mudou todo o meu roteiro aqui, eu estou procurando as anotações que eu coloquei dos áudios aí. Então, assim, em 2012, pessoal, o Discovery solta esse documentário. O que acontece? De 2012 até 2013, começa uma verdadeira cruzada de pesquisadores norte-americanos e do mundo inteiro atrás do livro do Jefferson, que tinha alguns xerox circulando por aí, teve uma edição que o Jefferson lançou com o nome de Anonymous. Depois eu vou mostrar a capa do livro para vocês no slide número 4. Então, vocês já ouviram falar de um pesquisador? Na verdade, tem vários, mas um deles, Anonymous, é o professor Jefferson, que revelava arquivos secretos do governo americano. Então, como Anonymous, ele pôde falar tudo que ele tinha para falar e o nome dele não aparecia. Só que, calma, vocês saberão como ele foi descoberto e preso, certo? Agora, vamos deixar ele falar um pouquinho. Ouçam o que o professor Jefferson vai falar agora, pessoal. Ele vai falar, e eu quero mostrar para vocês como que existe uma grande campanha de acobertamento. Ah, mas isso eu já sei. Mas olha que o negócio é muito mais forte do que você imagina. Vamos lá, então, dá o play. Não, deixa eu contar para vocês um outro segredo que ninguém fala, mas eu vou falar. O Pentágono tem uma divisão do Departamento de Defesa onde existe mais de meio bilhão de dólares por ano, mais de meio bilhão de dólares por ano para entregar a indústria cinematográfica de Hollywood. Para quê? porque a melhor maneira de manter um segredo é manter o que se chama um segredo aberto. O que é um segredo aberto? O segredo aberto é aquele segredo que as pessoas querem contar, mas não podem. Não, deixa eu contar para vocês um outro segredo que ninguém fala, mas eu vou falar. Pronto, só esse aí é o vídeo. É, são fragmentos, porque cada fragmento que eu coloquei dele aí, ele fala durante uma hora e meia sobre aquele tema, não tem como, mas isso vai acurar, vai mexer com a curiosidade de vocês, procurem por ele aí na rede, no canal do Flávio que ele vai colocar aí para vocês as lives. Então, assim, vocês viram quantos bilhões de dólares é reservado para Hollywood usar uma metodologia que eles chamam de segredo aberto. Então, o professor Jefferson explicava como que funcionava esse segredo aberto. Algo que é muito incrível, eles mostravam num filme, por exemplo, e aí fica banalizado, fica comum, aí quando alguém fala sobre o assunto, você vai dizer assim, ah, mas isso apareceu no filme Avatar, isso é coisa comum, esse cara aí está copiando, isso é coisa de maluco, isso é ficção científica. Então, essa é uma das formas de acobertamento usada por eles. Agora, eu vou pedir para o Flávio colocar o slide número 4. Certo. No slide número 4, pessoal, eu mostro a primeira, uma das primeiras edições do Blue Planet Project, era um caderninho escrito Anonymous, e, basicamente, nesse livro, que estava sendo procurado que nem Mosca Branca do Olho Azul nos Estados Unidos, e muitos cliques na Amazon pedindo pelo livro, e eles não tinham mais nenhum exemplar, eles entram em contato com um editor de livro chamado Gil Carlson. Esse Gil Carlson, ele faz o seguinte, ele comenta isso, inclusive, eu tenho o depoimento dele por escrito no livro que ele lançou do Jefferson, ele fala que a Amazon entra em contato com ele e pede para que ele procure encontrar algum exemplar desse livro Blue Planet Project, que estava escrito como anônimo, sem direitos autorais, que ele procurasse regularizar os papéis e o registro desse livro para lançar o livro pela Amazon. E o Gil Carlson começa toda uma pesquisa para encontrar os originais do Blue Planet Project, que estava e soube que esse livro tinha sido escrito por um escritor brasileiro chamado Jefferson Souza. É aí que o Gil Carlson pega, regulariza o livro e publica uma segunda edição já oficializada pela Amazon com o nome de Blue Planet Project, colocando o professor Jefferson como autor do livro. Então, vocês veem no cantinho superior esquerdo a foto do Blue Planet Project como anônimos. Quem era o anônimos? Jefferson Borba de Souza. Ah, Paulo. Sim. Só uma coisa aqui. Se você conseguir passar as imagens todas e os vídeos, se necessário, depois que passar todas as imagens, seria melhor para mim. Porque está travando um e outro aqui na hora de puxar o vídeo. É lindo. Ótimo, Flávio. Eu vou passar todas as imagens rapidinho, daí a gente passa os vídeos porque eu quero comentar cada um desses vídeos. Cada vídeo que eu coloquei aí vai ter um comentáriozinho e depois as pessoas poderão perguntar algum detalhe que não ficar bem esclarecido. A ideia é essa. Tá bom, manda ver. Fechou, vamos lá. É ao vivo, pessoal. É ao vivo e é assim. Então, bom. Quando a Amazon pediu para o Gil Calcio que queria lançar o livro que tinha muita gente procurando, ele consegue um exemplar e lança um exemplar e coloca o nome do Jefferson. Mas ele fala que sequer ele acreditava que esse Jefferson existia. Que até algumas pessoas online tentaram se fazer passar pelo verdadeiro Jefferson Souza. Então, quando eu comecei a pesquisar a história do Jefferson, um cara tão grandioso e tão famoso que eu não acreditava que o que tinha, que aquele que tinha entrado em contato comigo fosse o verdadeiro. Pronto, falei. Eu achava, não, esse cara não pode ser o Jefferson Souza no Egito. Por que ele vai procurar o Paulinho no norte do Paraná? Ele, com o conhecimento que ele tem, best-seller nos Estados Unidos, ele conseguiria apoio de qualquer libraria, de qualquer escritor ou de qualquer ufólogo de renome mundial para avaliar o que ele está falando. Logo, ele deve ser falso. Em todo caso, eu nunca desprezei. eu consegui algumas façanhas na área da pesquisa, eu considero como façanhas dignas de menção, como foi o caso de terem em meu poder dois objetos alienígenas, um deles não está mais comigo, o outro também, nenhum está comigo. Entretanto, um deles foi levado de volta. Eles pegaram comigo o objeto. Mas eu tenho provas e fotos, inclusive, eu deixei, tomei o cuidado de deixar umas fotos aqui, alguns slides aqui, nessa live, para mostrar, para matar a curiosidade daqueles que, não vão ter tempo de procurar as minhas lives anteriores aí no Flávio. Então, o que aconteceu? Um belo dia, eu recebo uma ligação. Paulo, aqui fala Jefferson Souza. Eu tinha assistido umas lives dele no programa do Flávio, pessoal. Eu fiquei impressionado. Ele colocou a classificação dos extraterrestres, ele falou de coisas dos famosos Greys, e eu nunca tinha ouvido falar. Falou que tem duas facções, tem os rebeldes e os caóticos. e que os rebeldes são ligados à federação, trabalham em parceria com a federação, não são da federação, mas trabalham em parceria com a federação, e que os caóticos são ligados aos reptilianos, umas coisas assim, cara, como que o Jefferson obteve essas informações? Quando eu vi ele falando numa live do Flávio, eu vi que era uma pessoa especial, porque a quantidade de informações que ele passava, meu, nem Júlio Verne era capaz de inventar tanta coisa. Júlio Verne foi um escritor de ficção científica, escreveu Viagem ao Centro da Terra, Volta ao Mundo em 80 Dias, e nós vimos que muito que ele escreveu não era ficção. E eu pensei, será que o que esse Jefferson está falando da ficção é realidade? Embora ele afirmasse que fosse verdade. Será que esse é o Jefferson Souza verdadeiro? Assisti a live, adorei, ficava esperando quando o Flávio fosse convidá-lo para uma nova live, porque eu confesso que pesquisando ufologia há mais de 30 anos, ele trazia coisas novas, coisas que você não encontrava nem em revistas especializadas, nem em livros, nem mesmo na pesquisa de campo. Eu fiquei impressionado com o conhecimento desse homem. Entretanto, eu nunca liguei para o Flávio pedindo o telefone dele, o Flávio é testemunha, mas ele pediu meu telefone para o Flávio. Aliás, eu nunca perguntei para o Flávio, mas ele me ligou e falou, olha, peguei seu telefone lá do Flávio, mas eu nunca perguntei se ele pegou diretamente com o Flávio, foi em alguma descrição. Ele me pediu o seu telefone porque queria fazer amizade com você e com o Juscelino de Matos. Ah, que ótimo. Que esclarecedor, Flávio. Ele queria fazer amizade com você, com o Juscelino de Matos e com o Alfredo também, com todas as pessoas envolvidas na saga Juscelino, lembra? das lives? Perfeito. Olha que incrível. Os nossos encontros no programa do Flávio criaram toda uma série de acontecimentos, porque a partir do Juscelino de Matos, eu adorei o depoimento do Flávio agora, ele me procurou, porque ele foi uma das testemunhas do que aconteceu em Las Vegas, inclusive no Congresso de Las Vegas também, o sucesso que o Gemaer fez, eu falei, mas tudo bem, que ele fez contando a história do caso da vida do São Marigá, ele foi uma das testemunhas, só que nós, pesquisadores, não vou citar nomes, tínhamos dúvidas se ele falava a verdade ou não, porque é tão incrível como que esse senhor, coincidentemente, estaria presente lá em Las Vegas, assistindo o Gemaer fazer a palestra, falando do caso, porque foi o caso, foi o caso do Juscelino de Matos que lançou o Gemaer na ufologia mundial, ele já era um pesquisador desde criança, ele tem um mérito incrível, fez um trabalho relevante para a ufologia brasileira e mundial, mas foi o caso do Juscelino, a vida do São Marigá que lançou ele, porque a partir daí ele começou a ser convidado para congressos internacionais, então, e um cara que estava presente nesses congressos, chamado Jefferson Souza, me procura, do nada, e agora o Flávio, agradeço ao Flávio por me dar essa dica, eu fiquei pensando, mas por que ele me procurou? Ele falou, não, Paulo, olha, eu conheci o coronel Inus Tivens, trabalhei com ele, eu vi tudo o que aconteceu com relação ao livro do Juscelino, eu sou uma testemunha viva na época, uma testemunha do caso, e eu digo para você, tem mais coisas que eu quero falar com você, eu falei, pois não, aí ele falou, olha, sobre tecnologia alienígena, aí nós tivemos uma conversa pessoal, porque eu tinha estado com um aparato tecnológico em meu poder, que é o bastão de cristal, que eu vou mostrar em um desses slides aqui na frente para vocês, e daí, vem, a primeira, eu diria que foi a primeira prova para mim, teste, como pesquisador, porque ele falou, olha, Paulo, eu tenho mais de 10 livros escritos em poder de uma gráfica nos Estados Unidos, HBO, HBO, um deles está sendo lançado, era para ter sido lançado, é o Ouija Bird, que fala a história do tabuleiro, a Ouija, de certos seres dimensionais, mas o livro não foi saído por conta desse evento que mudou a história da humanidade, todo mundo ficou recluso, dessa experiência que o Flávio gosta de citar como experiência, todos sabem do que eu estou falando, todo mundo teve que tomar uma picadinha, então ele me falou, e eles cortaram a minha verba, como eu vendi, como eu passei vários livros para eles lançarem, eles me mandavam um cheque todo mês, mas por conta desse incidente, um dos diretores foi acometido com essa doença e faleceu, e eles atrasaram o lançamento do livro e cortaram o meu cheque, e eu pago aluguel, eu fiquei 20 e tantos anos preso, ele me contou a história como e por que que ele foi preso, e eu estou passando dificuldade, até para pagar o aluguel, até para pagar a internet para fazer as minhas lives, olha o que eu estou falando para vocês, peço licença para entrar em uma coisa pessoal, muito sensível, mas importante para que todos possam entender o que aconteceu. Então, ele me falou, me pediu se eu tinha como organizar umas palestras para ele na área de ufologia, que ele viria com a maior alegria do mundo fazer as palestras aqui no norte do Paraná, para ele tentar arrecadar algum dinheiro, para ele pagar o aluguel dele e a subsistência, porque ele tinha tudo planejado, estava tudo certinho, mas eles cortaram o salário dele, praticamente fechou a editora, nesse período todo do evento. Então, eu fiquei pensando, puxa vida, é riscado, você trazer uma pessoa de Porto Alegre para cá, um senhor já, com 62 anos, mas ele tinha saúde abalada, porque ele teve, ele foi torturado, chegou a ser paraplégico, ele estava andando com apoio de bengala e algumas situações até de cadeira de rodas, e para mim trazer uma pessoa assim, seria uma responsabilidade muito grande. Conversei com um grupo de amigos para ver se eu obtive apoio, obtive apoio, inclusive, quero agradecer a Alissa Cristina, que na época patrocinou a passagem de avião dele, ela tinha umas milhas e muito, muito generosamente cedeu para que ele pudesse vir de avião, porque colocar uma pessoa assim, né, eu sabia como que ele estava de saúde no ônibus, né, eu fiquei meio preocupado, então ele veio, ele veio de avião e o Alfredo Welker, que o Flávio conhece muito bem, que também tem várias lives aqui no canal, é um psicanalista, especializou-se, inclusive, em regressão hipnótica, que fez algumas regressões do Juscelino, inclusive, nós conseguimos todas as regressões hipnóticas feitas pelo famoso médico doutor Oswaldo Alves, no caso Juscelino, que foi um dos primeiros casos em que o contatado foi submetido a uma regressão através de hipnose para acessar informações de mais detalhes do contato. Então, trouxemos o Jefferson. O Alfredo me deu uma força muito grande convidou pacientes, eu convidei meus alunos e conseguimos fazer um ciclo de palestras um sábado e domingo em Maringá e arrecadamos o suficiente para ele passar quase dois meses. E ele voltou para Porto Alegre. Mas por que que eu resolvi aceitar? Porque, como pesquisador, não fujo à luta, né? Eu falei, é uma forma até de eu conhecer se esse senhor, ele é verdadeiro ou se ele é um fraude. Então, olha onde que a pesquisa vai levando você. Aos amantes do mistério, você acaba colocando suas fichas numa pesquisa. Bom, já na vinda, aconteceu um fato muito estranho, porque ele falou, Paulo, eu estou levando um monte de documentos para você para comprovar que eu sou quem eu falo que eu sou. E estou levando, inclusive, algumas coisas em vídeo para você no meu notebook. Falei, olha que ótimo, perfeito. No dia que ele ia desembarcar em Maringá, às 23 horas, ele me liga por volta das 17 ou 18, porque teve uma ponte aérea de algumas horas lá em Guarulhos, e mandam, primeiro ele manda uma selfie com óculos todo remendado de esfaradrapo. Eu tenho até a foto aqui até hoje, guardada. E ele manda um áudio, fui assaltado, eu entrei no banheiro, o cara me deu um empurrão e bati a cara na parede, quebrou o óculos, eu me abracei com meus documentos, mas ele conseguiu levar o meu notebook. O que eu faço? Eu falei, corre fazer um BO. Mas no aeroporto, como que alguém vai roubar? O aeroporto tem um movimento, corre fazer um BO, eles conseguem recuperar seu note, fecha as portas do aeroporto, sei lá qual que é o procedimento, mas eu tinha esperança que recupere os documentos. Os documentos eu consegui salvar, mas o notebook foi-se. Só que tem um detalhe, se eu for atrás de fazer o BO, eu vou perder o avião. aí decidimos que ele viesse, sem o notebook e sem os vídeos que ele tinha falado para mim que iam me mostrar, que eram raríssimos, interessantíssimos. E ele veio. Então, quando eu fui buscar no aeroporto, aí ele já veio de cadeira de rodas, do avião até o desembarque. Eu falei, nossa, que dificuldade. E ele, se arrastando ali, conseguiu sair de cadeira de rodas, pegou uma bengala e com a bengala ele foi caminhando até o carro e a gente veio. Falei, agora eu vou descobrir. Curiosamente, ele falava mais em espanhol. Ele falava em português com sotaque espanhol. No final dos slides, que são poucos, viu, pessoal? Eu vou, estou demorando porque eu vou passar rapidinho os próximos slides. Ele veio correndo, ele falava mais espanhol do que português. Mas como? Ele falou, Paulo, é que na minha vida eu fiquei muito tempo falando mais espanhol do que português. Eu vou pedir para o Flávio até passar o... Só um minutinho, deixar aqui por enquanto. O Blue Planet Project, na verdade, pode deixar do jeito que está aí. Esse slide mostra uma outra capa, uma outra edição do livro que é mostrada no documentário do Discovery, que eles obtiveram uma cópia do livro dele em cima desse livro, dessa foto que vocês estão vendo, essa foto aí que vocês estão vendo nesse slide, aparece no documentário. Assista o documentário, o Flávio vai deixar o link aí na descrição. Blue Planet Project. E, curiosamente, nós procuramos, não encontramos um documentário completo em português. Só achamos essa parte traduzida que foi publicada num outro canal que não tem nada a ver com o Discovery. Mas, se você assistir, você vai ver que é um documentário legítimo. Então, ao lado do Jefferson, viajando de Maringá para Apucarana, porque eu moro em Apucarana e dou aula na região toda, aqui em Maringá, Londrina, meus cursos são em toda a região, eu pude conhecê-lo melhor. Só que a presença dele me trazia mais dúvidas do que respostas. Ele ficou hospedado na minha casa por uma semana, o período entre uma palestra e outra. E eu fiquei, um dia ele sentou na escrivaninha, aqui de casa, nessa mesma que eu estou fazendo a live, e começou a desenhar. E, quando eu vi ele desenhando, ele parecia uma máquina, uma impressora. é como se ele entrasse em nível. Inclusive, nós estamos lançando um livro, que ele deixou vários livros prontos, nós estamos lançando um, chamado Relatório Alfa. Eu vou mostrar para vocês na tela do computador aqui, a qualidade dos desenhos dele, porque eu não coloquei esses desenhos no slide, acho que deve ter um ou outro lá, para vocês terem uma ideia, aleatoriamente aqui, um desenho de um, puxa para cá, puxa para cá, deixa eu ver, aí, olha só, um Jagara, um Grey. Então, o livro todo foi ilustrado por ele. Inclusive, no livro que, nós vamos mostrar, o livro tem conteúdos incríveis a respeito dos Grey, toda a sua história. Depois eu vou falar um pouquinho desse livro para vocês, não é meu objetivo agora, mas eu quero dizer para vocês que eu vi ele escrevendo o livro, eu vi ele escrevendo. E no meio do livro, tinha um equipamento que ele dizia ser alienígena. uma das tecnologias de Jagara é que era um, ele chama de Rode, ou bastão de cristal. Falei, peraí, cara, eu tive com um desse na minha mão. E aí, ele falou, não, ele me explicou como que funcionava. Ele tem, ele é de cristal, ele tem filamentos que entram em ressonância com a glândula pineal, mas ele, que tem cristais também, a tecnologia é a base do cristal, mas ele funciona de outras formas. Ele permite, inclusive, a projeção da consciência, o deslocamento da consciência. É uma forma de viagem espacial que funciona no pensamento, com a consciência da pessoa. O corpo físico fica e você projeta, é uma forma moderna de viagem astral, para quem conhece a projeciologia. Aquele aparato, quando você colocava ele no terceiro olho, ele deslocava você fora do corpo. É claro que não é qualquer um que consegue pilotar. Eu mesmo testei, tive várias dificuldades, eu consegui, mas eu conheci algumas pessoas e eu filmei todas as pesquisas e as experiências com algumas pessoas que conseguiram viajar com o cristal. E, em 2002, uma pessoa desdobrada com o cristal foi projetada na Amazônia. O Gensílio Baldino eu coloquei até uma foto dele com o cristal na testa. Eu filmei tudo isso. Ele foi para a Amazônia e na Amazônia brasileira tinha uma base americana. Ele entrou na base, bandeira americana, na Amazônia brasileira, desdobrada em astral. E, dentro dos laboratórios dessa base, por incrível que pareça, quando ele começou a descrever o que ele via para nós, tudo sendo filmado, inclusive, captação de água. Não sabemos o que eles estavam fazendo, mas tinha várias nascentes bombeando água das nascentes para um outro reservatório e não era água para manutenção da base. É alguma experiência que eles estavam fazendo com água. Não deu para ver muita coisa, porque eles conseguiram detectá-lo dentro da base. Ou seja, em 2002, há 20 anos atrás, eles já tinham tecnologia para detectar espionagem de uma pessoa desdobrada em astral. Eles já conhecem isso há décadas. E o Jefferson pode me explicar como que isso funciona, que ele participou do projeto de desenvolvimento disso, chamado Minemonáutica. Eu achei incrível. E o bastão de cristal? Eu pensei, será que ele assistiu a live que eu falei do cristal no Flávio Vale e está escrevendo esse livro e colocando isso como tecnologia só para me cativar? Olha como que funciona a mente de um pesquisador. Eu estava do lado da pessoa, ajudando a pessoa e desconfiando totalmente, 100% dele. Eu sou sincero. Inclusive, infelizmente, isso me atrapalhou muito, porque se eu tivesse confiado mais nele, eu poderia ter aproveitado muito mais as informações. Mas o tempo todo eu fiquei com o pé atrás e ainda envolvia dinheiro, porque ele falava que eu estava precisando de subsistência e nós começamos a organizar algumas lives, inclusive, para ajudá-lo a se alimentar, inclusive. Porque ele contou como foi que ele foi trazido de volta, acompanhado de dois agentes americanos até o aeroporto Galeão no Rio de Janeiro, deixaram ele lá e foram embora, tiraram os documentos dele, deixaram um dinheiro, compraram uma passagem para Porto Alegre e ele desceu em Porto Alegre. Depois eu vou contar como foi que ele conseguiu voltar para o Brasil em 2019. Mas o fato é que estava ali, do meu lado, o famoso Jefferson Souza, que se dizia escritor do Blue Planet Project, e eu não sabia se ele era realmente o Jefferson Souza. Mas as informações que ele tinha em mãos, que ele passava para mim, eram tão incríveis que me levavam a crer que ele era realmente uma pessoa especial. E vocês vão ver daqui a pouco quando eu passar alguns vídeos dele. Então, ele volta para Porto Alegre. Ah, depois ele me mostrou livros antigos que ele tinha escrito, inclusive datado, tudo. Ele tem um catatau de manuscritos. Inclusive na prisão, ele escreveu muita coisa, os agentes penitenciários iam lá e destruíam. Isso está testemunhado por uma pessoa que ficou presa junto com ele, que dá o testemunho do livro do Gil Carlson. Depois eu conto. Tudo, pessoal, que eu estou dizendo para vocês está fartamente documentado. Estou tomando cuidado de não dizer nada, que eu não tenho alguma coisa para comprovar. Então, o que aconteceu? ficamos aqui. Ele me mostrou livros antigos dele onde ele tinha desenhado os seres segurando essa varinha, multifunções. Então, eu falei, eu sabia que ele já... Aí eu passei a dar mais credibilidade para ele porque eu sabia que ele estava falando a verdade porque ele desenhou um aparato, não na minha frente, mas em outros livros mais antigos que eu já tinha tido, estado com ele em mãos. Então, eu sabia, esse cara não está inventando porque eu sei que esse aparato existe. Então, eu tinha um ponto a favor dele muito grande, por isso eu arrisquei um pouco mais aí. Aí ele pegou e voltou para Porto Alegre. Em Porto Alegre, um mês e meio depois, ele me ligou novamente dizendo, Paulo, o dinheiro acabou, eu preciso comprar remédio, eu fui diagnosticado com câncer de próstata, eu preciso de ajuda. Então, eu estou querendo vender um título meu, um livro chamado Vampir, em que eu conto toda a história do vampirismo. trabalhando para o governo americano, eu fui até, esqueci o nome da cidade lá, Pensilvânia, Transilvânia, não sei, onde viveu o príncipe Draco, que não era um conde, era um príncipe, para recuperar, restaurar um aparato para os americanos, porque ele tinha um dom de telecinese, depois eu fui descobrir que, na verdade, ele era o paranormal, ele ajudava a localizar artefatos raros, ele fez um trabalho como agente para o governo americano, trabalhou em três projetos, que eu vou falar dos três daqui a pouco, o Blue Planet Project, que é esse cujo livro está aí na frente, mas ele trabalha, esse projeto, ele lidava com contratados, abduzidos e híbridos, e o Pulsar Project, onde eles tentavam resgatar tecnologias alienígenas, depois ele foi promovido para o projeto Nemesis, sobre militarização de tecnologia alienígena, vocês não sabem o que esse cara sabia, vocês não têm noção, é algo incrível. Então, eu peguei e falei, bom, e o que você quer que eu faça, Jefferson? Por quê, né? Ele falou, não, Paulo, eu quero que você arrume alguém que esteja interessado em comprar esse livro chamado Vampir, onde eu conto toda a história, a verdadeira história dos vampiros na Terra, da relação deles com os draconianos, lá, 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 lá. Aí eu falei, bom, eu vou entrar em contato com alguns amigos que são escritores, que eles, eu vendo os direitos autorais, eu dou o livro, o manuscrito original para eles, eu só preciso de pelo menos três mil reais, três mil reais. Eu falei, nossa, será que é golpe? Será que não é? Mas, em todo caso, eu vou tentar ajudar ele. Entrei em contato com um amigo que é escritor, tinha lançado um livro recente, falou, Paulo, eu nem consegui recuperar o que eu investi nesse livro ainda, não posso. E ainda levantado algumas dúvidas a respeito da idoneidade dele, porque será, e tal, que ele é quem realmente ele é, não sei o quê, é arriscado. Aí eu fiquei com pena dele, liguei e falei, infelizmente, não deu, Jefferson, eu não achei ninguém. Mas, se você quiser, você está pedindo quanto no livro? Três mil? Três mil. Se você quiser, você não precisa me dar os direitos autorais, não. Eu te passo, é o que eu tenho agora, eu te passo metade disso e você consegue passar mais um mês aí e tentar arrumar um comprador, quando puder você me paga. Não, Paulo, se você me ajudar a passar mais um mês ou dois, eu passo para você esse livro, você pode lançar o livro, eu passo para você o Vampir e passo também o relatório Alfa que eu escrevi na tua casa. Fica sócio, porque nós já tínhamos começado a escrever um livro junto, na estada dele aqui, ele escreveu a parte dele lá e eu a mim aqui, sobre o caso Magé, porque ele tinha amigos do departamento Serviço Secreto Americano, e ele recebeu algumas informações incríveis sobre o caso Magé, nós estamos aí com uma bomba para revelar o caso Magé. Depois eu vou pedir para o Flávio colocar ele falando a respeito disso, que é um minuto também. E o fato é que daí eu acabei ajudando ele. Aí alguns amigos mais próximos, você está maluco, você está investindo dinheiro, eu falei, olha, eu tenho uma margem de segurança, eu tenho uma reserva técnica, até aí eu vou, passou disso, eu não vou. Eu tive problemas pessoais por causa disso, porque depois eu acabei ajudando ele mais um mês, e ele falou, você vai ser meu sócio nos livros e tal, mas não era isso que eu queria. Eu queria descobrir se ele era realmente o cara e conhecer esse material, ter acesso ao material, então o que ele fez? Mandou todo o material original escrito a mão para mim pelo correio. E um desses materiais é um livro chamado Relatório Gaia e a História da Primeira Inteligência Artificial que saiu fora de controle da Terra. Todo em inglês, 250 páginas, onde ele conta toda a história dos reptilianos, como foi que eles desceram da Terra, como foi que algumas famílias são detentoras da maior parte do poder aqui. É um livro que dá até medo de lançar. Então, eu vi que ele, poxa, esse cara, mesmo que ele tivesse mentido, ele é um gênio. As informações que ele tem são incríveis. Então, eu comecei a apoiar o professor Jefferson. Só que chegou um ponto que eu não tinha mais como apoiar. E eu comecei a mandar mensagens para vários ufólogos do Brasil inteiro. Olha, estou aqui com o escritor do Blue Planet Project. Ele é uma lenda nos Estados Unidos. O livro dele é best-seller. Ele tem mais um monte de livro escrito. Ele pode escrever para a tua revista. Ele pode fazer um documentário. dar uma oportunidade para ele, mas ninguém acreditava dele. Ninguém. Ninguém. Sabe o que é ninguém? Ninguém. Eu peguei uma junta de... Não vou falar o nome, porque são meus amigos e eu gosto muito deles, mas uma junta de ufologia científica. Tem dois cientistas nessa equipe, cientistas mesmo, não são, assim, amadores. e eu consegui reunir, eu não me lembro quantos, mas uns oito ou dez pesquisadores da área ufológica para sabatinar o professor Jefferson. Mandei cópia de um dos livros dele para um dos líderes dessa equipe, para que ele pudesse avaliar se esse... e comprovar que esse realmente era o Jefferson Souza que estava no Brasil, passando necessidade, quase fome, para poder ajudar e, de repente, revelar esse material. deram 40 minutos para ele falar numa reunião de duas horas. Em 40 minutos eles queriam que ele contasse toda a história dele e depois me disseram em off que eles acharam de baixa credibilidade. Eu fiquei realmente revoltado. Porque ninguém conhece... Eu estava com o cara fazia meses já a essa altura do campeonato, o cara esteve dentro da minha casa por uma semana, eu já tinha lido o livro dele, não tinha chegado a uma conclusão ainda, o cara ouviu o professor Jefferson falar meia hora, uma hora, que seja, e já achou que era de baixa credibilidade. Ah, tá bom. Você nem conhece o cara pessoalmente, nunca leu um livro dele, nunca bateu um papo tete a tete, olho no olho, e já está falando que é bandido. Tá bom. E aí eu fiquei indignado, revoltado. E o problema maior é que tinha indícios também de ser uma furada, uma baita furada. Porque depois eu fui descobrir, encontrei nas coisas, vários documentos com o nome que ele tinha de Richard Romero. Eu falei, o cara tem dois nomes, deve ser um farsante. Ele deve, na verdade, esse Jefferson Souza que eu conhecia, que deve ser um venezuelano, Richard Romero, se fazendo passar pelo verdadeiro brasileiro, Jefferson Souza, que foi o cientista que escreveu o Brupline. Esse cara é um farsante, por que eu achava isso? Porque de vez em quando ele escorregava umas palavras em espanhol. Então eu falei, não pode. um brasileiro não ia ficar com sotaque espanhol tanto tempo assim, ele já voltou no Brasil tem quase um ano. E ele falou mais inglês do que espanhol, mas ele também viveu na Espanha durante um período. Depois eu fui pegar toda a cronologia. Ufa! Desculpe, pessoal, se eu estou falando, estou falando muito rápido porque tem muita informação para passar. Eu vou ser mais objetivo daqui para frente. O fato é que os meses foram passando, o câncer dele foi piorando e ele veio a falecer no dia 20 de agosto do ano passado, em 2022. Certo? Então, eu vou pedir para o Flávio passar para o próximo slide. Então, aí vocês têm o Lost Chapters embaixo, o primeiro livro foi o Blue Planet Project. Como aconteceu esse Lost Chapters, capítulos perdidos do Blue Planet Project? Olha como que o universo é perfeito. e nada, absolutamente nada acontece por acaso, sequer uma folha cai de uma árvore, sei que Deus queira. Em uma das celas que o Jefferson ficou preso ao longo desses vinte e tantos anos, ele ficou por duas ocasiões preso com um cara cujas iniciais são J.C. J.C. Foi amigo do Jefferson e para ele o Jefferson contava tudo, as experiências que ele já passou, os contatos que ele teve com alienígenas, e o J.C. pegou e achava que ele era um maluco, que ele era um doido que estava alucinando ali, mas ficou preso com ele ali, anotou algumas coisas que ele passava horas e horas escrevendo, de vez em quando os agentes penitenciários entravam lá, destruíam tudo, ele pacientemente, quando ele conseguia papel e caneta, ele começava a escrever de novo, e eles destruíam de novo, e ele escrevia de novo, e contava tudo de memória para esse J.C. um belo dia, o J.C. sai da prisão, cumpre a pena, e o Jefferson fica preso, e o J.C. conta que ele saiu fazer uma pesquisa para saber se o Jefferson era realmente o Jefferson, se existiu mesmo um Blue Planet Project, toda essa história, e ele descobre o livro. Nessa altura do campeonato, o livro estava rodando nos Estados Unidos, e ele consegue ver que tudo que aquele cara da prisão falava era verdade, inclusive um dos áudios que eu tive a infelicidade de não poder mostrar para vocês, o próprio Discovery Channel fala que o escritor do Blue Book está desaparecido, note que o vídeo foi feito em 2012, a história do primeiro livro dele foi em 91, e o documentário do Discovery sai em 2012, só que em setembro de 2013, a Amazon pede para o Gil Carlson dar um jeito de achar esse livro, e o Gil Carlson acha o livro e lança com o nome de Jefferson Borba de Souza. Nesse meio de tempo, o JC sai da prisão e manda um e-mail para o Gil Carlson, dizendo, eu sou fulano de tal, eu tenho cópia do e-mail, porque eu tenho não, o Gil Carlson, ele publicou o e-mail do livro, eu tenho aqui o livro, vou mostrar um exemplar do livro já traduzido em português, onde o Gil Carlson mostra o e-mail do JC. O que é? o e-mail do e-mail, e a data do e-mail, está vendo? A data do e-mail é 7 de setembro de 2014. Bom, vamos em frente. Vamos em frente, porque essa história é uma história longa, interessantíssima e verídica. Aí o fantástico fala para o Gil Carlson, olha, eu conheci um caso na prisão por nome Jefferson Souza, agora você escreveu colocando o nome dele, ele foi preso como Richard Romero, Ricardo Romero, um cidadão venezuelano, mas ele falava que ele não era Ricardo Romero, que ele era Jefferson Souza, e deu algumas informações para mim da família dele. Esse JC, através do Facebook, conseguiu encontrar uma irmã do Jefferson em Porto Alegre. O Jefferson deu todos os dados para ele, porque o pessoal da, sei lá, da prisão, do serviço que prendeu ele lá, tinham dito para ele que a família dele toda tinha morrido, que eles tinham matado a família dele num incêndio, incendiaram a casa, tinham morrido as irmãs dele todas. Então ele se achava o único no mundo perdido, mas ele falou, eu tenho uma irmã por nome e tal, e esse JC conseguiu achar a irmã dele em Porto Alegre. Mandou um e-mail para ela, conversou pelo Facebook, mas o Jefferson tinha que provar no sistema prisional que ele não era Ricardo Romero, ele era Jefferson Souza. O que o governo americano fez? Colocou credenciais, passaporte legítimo, passaporte não era falsificado, legítimo, digitais legítimas de um vendedor esvelano chamado Ricardo Romero, que não era ele, ele na verdade era um brasileiro chamado Jefferson Souza. Eles destruíram o passado dele, isso chama, primeiro eles usam duas técnicas, tentaram fazer isso com Bob Lazar, quem não conhece a história, aquele que trabalhou com tecnologia reversa na área 51, tentaram fazer o mesmo com o Jefferson, na verdade, com o Bob Lazar eles tentaram, eles usaram uma estratégia diferente, escapou, mas o Jefferson eles não tentaram, eles conseguiram, eles apagaram a identidade dele como Jefferson Souza, prenderam ele, ele desapareceu, começaram a caçar os livros dele e prenderam ele com nome falso e ele ficou lá como o Richard Romero. Aí eu comecei a ligar os pauzinhos, começamos a montar o quebra-cabeça. O JC conversando com o Gil Carlson deu muitas informações. Finalmente o Gil Carlson consegue fazer um contato com o Jefferson através de carta na prisão e o Jefferson começa a mandar várias cartas para o Gil Carlson e o Gil Carlson para ter certeza que se tratava de um cientista verdadeiro, não era alguém na prisão dando golpe, sabatinou ele e ele mandava cartas enormes que eu tenho as cópias das cartas aqui também que o Gil Carlson publicou que são capítulos perdidos do Blue Planet. Ou seja, as cartas que o Jefferson fez de dentro da prisão viraram um livro chamado Lost Chapters. Pronday Blue Planet Project. Capítulos perdidos do Blue Planet Project. Vejam que história incrível. Eu sempre falo que a história do professor Jefferson daria um filme de cinema. A Netflix deveria comprar essa história aí porque é muito incrível. eu não contei para vocês tudo ainda. Aí o Jefferson começa a se corresponder com o Gil Carlson, o livro vendendo que nem pipoca no parque, mas o Jefferson nunca recebeu um centavo de direitos autorais. Ele sai da prisão com uma frente e outra atrás. Quando houve a mudança de governo, governo Trump, um dos serviços do DARPA, Departamento de Defesa americano, entrou um amigo dele que tinha trabalhado como agente junto com ele, sabia que ele estava preso e ajudou ele a sair dois anos antes porque ele estava quase conseguindo cumprir a pena inteira. Saiu dois anos antes então em setembro de 2019 ele é libertado e eles trazem ele para o Brasil com a mão na frente e atrás de uma mala de roupa e deram alguns dólares para ele e uma passagem de ônibus. Desculpe, uma passagem de avião para Porto Alegre. Então, nós estamos aqui, deixa eu ver, vamos passando aqui nos slides aqui. Nós estamos aqui na foto do Jefferson. Então, pessoal, o professor Jefferson, ele nasceu em 15 de março de 1959, o famoso escritor do Blue Planet. Ele trabalhou como agente na DARPA, Departamento de Defesa de FANSA, Advanced Research Project Agency em Arlington, Virginia, trabalhou também na NSA, National Security Agency de Forte Middle Maryland para três projetos de orçamento negro que eu já mencionei para vocês, o projeto Blue Planet, o projeto Nemesis, enfim. A história dele é realmente fantástica. Eu vou pedir para o Flávio, por favor, faça mais um slide aí. Vamos para o slide número 8, vou acabar logo os slides para mostrar alguns vídeos aí. Eu quero deixar sentado aqui, antes de entrar na fase final da live, três coisas. Número 1, professor Jefferson não foi apenas um fólogo pesquisador. Nas lives, ele aparece falando, as lives do Flávio e outros canais que ele fez do Roberto, ele passa falando de pesquisas na área de ufologia, de casos famosos da ufologia, de segredos do governo americano, mas ele era tão humilde que ele nunca falava do contato dele. Eu vou falar um pouco do contato que o Jefferson teve, pessoal. O contato que o Jefferson teve com os seres da Estela Vega aos sete anos de idade, como foi que ele foi levado até um planeta chamado Aureus, daqui a pouco eu vou descrever para vocês os detalhes e como foi que esses seres abriram no professor Jefferson a terceira visão, na verdade. Uma capacidade de telepatia cósmica, algo que permitia para ele acessar os registros akáshicos da natureza ou registros akáshicos. Então, é algo muito incrível que os esotéricos e pesquisadores já devem ter ouvido falar desses registros que tudo que acontece na natureza fica gravado no akash, que é o éter, uma espécie de espaço. Isso é uma linguagem mais hindu e og, mas é a partir daí que esse fato passou a ser conhecido que tudo que acontece fica registrado nas memórias da natureza, do universo. E o professor Jefferson conseguia acessar. Esse é um dom que ele tinha, por isso ele pôs escrever vários livros, inclusive contando a verdadeira história do continente Mu. No livro Relatório Alpha ele vai falar de Mu, ele vai falar da Alemúria que não tem nada a ver com Mu, vai falar da Atlântida, como foi que a Atlântida foi destruída. Então, ele tinha acesso a essas informações. Então, no contato que ele teve em 1966, ele nasceu em 1959, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e mais ou menos aos sete anos de idade, na madrugada, ele tem esse contato onde os seres abrem um portal no quarto dele, fisicamente, deixaram marcas no quarto, pegaram ele e levaram para o planeta Áureus. Ó, pessoal, é o seguinte, o contato foi quando ele tinha sete anos com os seres do sistema Epsilon-Lira, que foi a, que fica, na verdade, de 162 anos luz daqui. Esse planeta chamado Áureus, é um terceiro planeta de um sistema binário chamado Takash Áureus. Olha só. Ele foi levado, pessoal, aos sete anos de idade, com corpo físico e tudo para lá. Ele, ele descreve que era um planeta atmosférico, com céu rosado, dourado, que o ar tinha cheiro de terra molhada, depois da chuva. O povo de Áureus Sama, eles usavam toga de liria, parecido com um linho branco, material muito suave, muito confortável, pés descalços e um solo macio. A vegetação não era verde como a que era, púrpura e vermelha. Ele fala que aparece um homem e se apresenta para ele como monitor. E prestem muita atenção nessa parte da live, porque é uma das mais importantes. É aí que muda toda a história de vida do professor Jefferson, porque é a partir daí que ele conhece o monitor. E quem é o monitor? É um ser da Estrela Vega, desse planeta Áureus, da constelação, que passa a se comunicar com ele periodicamente. E monitor, ele fala que não era o nome dele. Eles não têm um nome, eles têm uma frequência, mas ele iria ser chamado de monitor. E que o Jefferson, ele era filho do primeiro escolhido. Ele era, na linguagem deles, um C.A. Baat, que traduzindo, porque o Jefferson coloca até no idioma deles, o que continua. O monitor, como eu disse, não tinha nome, ele se conhece por biofrequências pessoais. E qual seria a missão do Jefferson? Então, naquele momento, ficou gravado na memória dele a missão. Informar, difundir, observar, aprender e compartilhar. Ou seja, ele iria coletar várias informações, compartilhar essas informações e aprender. Dá a entender que a alma dele, na verdade, ele era um ser nascido aqui na Terra, filho de uma mãe terrestre. Mas ele era uma alma daquele planeta que veio para cá para aprender com o nosso planeta. Porque eles disseram para ele que ele era filho do filho do primeiro escolhido. E que ele tinha que ser abate, eles teriam que despertar o seu tirash. O que significa isso na linguagem dele, segundo o Jefferson? Deixou por escrito para mim, vou mostrar para vocês. Pouco antes de ele morrer, ele deu todo esse depoimento escrito para mim, a mão aqui, pessoal. Eu visitei alguma coisa, são várias páginas onde ele contou coisas que ele sabia que estava prestes para morrer, ele pegou um lápis e um papel sulfite e foi colocando as coisas principais. Coisas que ele nunca falou publicamente. Eu tenho aqui com a caligrafia dele, pode ser feito grafologia e tudo. E ele disse que eles despertaram nele a visão além da visão. Tocou de novo, aqui abre aspas, palavras do professor Jefferson. Tocou de novo minha testa e tudo mudou como se finalmente eu visse o mundo pela primeira vez. O monitor disse que eu era como Baat, o primeiro escolhido na linhagem do Sudá, os arautos do saber, que eu agora tinha o meu tirache aberto, que é essa capacidade da visão além da visão, e iria entender além da compreensão a minha linhagem genética Sudá e me falou do meu povo, o povo Vega. Ou seja, ele deixou uma declaração por escrito que ele era de Vega. Então, revelando em primeira mão aqui para vocês, por isso que agradeço muito o Flávio essa oportunidade histórica de revelar quem era o professor Jefferson, ele era um contatado e um transplantado, na verdade, que a partir daí era um ser da Estela Vega que estava aqui na Terra cumprindo missão. E por conta disso, ele sofreu muito. Eu vou pedir para o Flávio, por favor, então, Flávio, vamos direto para o slide número 10. Estamos concluindo já a apresentação dos slides para poder apresentar os vídeos, daí fica mais fácil para trabalhar. o slide número 10, pessoal, eu estou colocando uma foto do bastão de cristal, esse artefato de origem extraterrestre, e também, e também, um original... Travou aqui, enquanto eu preparo, você vai conversando com a galera. Tá bom. E também, pessoal, uma foto da página do livro Relatório Alfa, que estaremos lançando dentro de, no máximo, um mês. Interessados, entrem no meu Instagram, arroba paulocedarioga, deixem seu nome lá, porque, por questões financeiras, nós estamos lançando aí pouquíssimas unidades, no máximo umas 50, e depois vai ser por demanda, né? Mas nós estamos lançando uma tiragem de 50 unidades para começar, e você vai vir aqui do lado esquerdo aí, no próximo slide, Flávio, número 10, eu coloquei uma foto do bastão de cristal, eu segurando ele, uma foto dele inteira, sem aparecer uma mão, isto, e do lado esquerdo, uma folha de sulfite, com um organograma escrito, e o desenho de um bastão de cristal a lápis em cima, onde ele fala do road e das suas capacidades. Inclusive, eu estou com uma impressão aqui do relatório alfa, eu vou mostrar para vocês como que ficou desenhadinho, bonitinho, e no livro vai sair mais bonito, isso aqui é só uma impressão em preto e branco, tá? E aqui tem a foto do road. Então, o professor Jefferson dizia que o road é um aparelho de multifunções, usado pelos Jagara para várias coisas. Quem são os Jagara, pessoal, são os greys. o Jefferson nem gostava de chamá-los de Jagara, ele falava, Jagara, pelo amor de Deus, o nome deles é Jagara, Grey é uma cor cinza, a cor da pele deles é cinza, mas eles são da civilização Jagara Collective, eles são uma civilização coletiva, eles são seres que têm uma, as consciências deles estão todas ligadas, todos são um. Muito interessante essa história. E daí, aí essa foto dessa moça teve uma viagem muito interessante com o cristal, eu tenho filmado também. Numa das lives do Flávio, eu coloquei até um pedacinho do vídeo, onde ela vai contando as experiências que ela teve num planeta que era de reptiloides, onde ela foi levada. Naquela época, isso foi em 2002, essa experiência, e nós nem sabíamos, eu nem conhecia a história dos reptilianos como eu conheço hoje, corremos um risco tremendo dela ter sido implantada. É uma longa história, não vou entrar nisso agora, eu coloquei apenas porque eu prometi, eu citei que o bastão de cristal foi um dos elos foi um dos links para que eu conhecesse Jefferson Souza e também ele foi um link para que eu soubesse que ele falava a verdade. Entendam como o espaço-tempo funciona em relaçamento quântico, é como se eles tivessem uma máquina do tempo e me deixaram há muitos anos antes um objeto em meu poder por um período que depois eu vinha saber que era dessa civilização de Agara e que na época, inclusive, eu fui muito questionado por amigos porque falavam que os greys eram do mal, os greys são perigosos e realmente tem duas facções de greys, os caóticos realmente trabalham para os reptilianos. Eu tive até uma discussão acalorada com uma grande amiga minha, ela ficou até meio de cara virada comigo, porque ela achava que por conta de eu estar com esse aparelho que foi do grupo Jagara, eu tinha sido capturado pelos greys, eu tinha passado para o lado do mal e nada a ver, depois o Jefferson foi me explicar que realmente existem facções de greys que não fazem parte do consórcio de planetas que são os caóticos, mas uma grande parte da civilização deles são os rebeldes que trabalham em cooperação com a federação e foram eles que deixaram a antecipação do cristal com uma outra pessoa que foi abduzida aqui na live do Flávio, lá eu conto a história, veio parar em minhas mãos por sete anos, depois eles vieram buscar e é uma longa história. Então, quando o Jefferson apresentou nos seus escritos esse aparato, eu sabia que ele não estava mentindo, eu sabia que isso existe e tinha inclusive desbloqueado uma das funções dele, que é a função de deslocamento astral, mas ele tem muitas funções. Então, agora, vamos para o slide número 13, é só para fazer um comentáriozinho, não, desculpe o 12 agora. Eu quero colocar umas frases do professor Jefferson onde ele disse, fui recrutado não oficialmente pelo departamento de defesa através de agentes da DARPA e abre aspas, né, porque denunciei o uso da experimentação humana de sem teto e imigrantes ilegais fui castigado por isso. Perdi o meu nome, minha nacionalidade, minha família e meu passado. Fui preso, torturado ao ponto de usar uma cadeira de rodas e destituído de tudo que eu tinha. Não morri porque eles não queriam fazer um mártir de mim e preferiram fazer coisas piores que a morte. Eles que sofreu torturas que preferiam ter morrido. Graças a amigos leais dentro do departamento de defesa americano e a forças mais que humanas eu sobrevivi a ponto de retornar vivo ao Brasil em 2019. Tenho muito mais coisas para contar, mas teríamos que falar por horas se não por dias. Então a história do professor Jefferson não é aqui numa live de uma hora e meia, duas horas que eu vou conseguir contar. Eu estou tentando passar o principal. Como foi que, por exemplo, eles deram uma missão para ele de levar conta e informação numa reunião de ufólicos na Espanha, na Cataluña, tem a data e ele não conseguiu mentir para os ufólicos e acabou revelando que ele estava fazendo um trabalho para o governo americano. Teve que fugir da Espanha para a Alemanha e teve que passar um período na Alemanha escondido. E quando ele voltou para os Estados Unidos para ajudar no Congresso de Tocicão, eu tenho as datas aqui, ele foi preso e ficou preso lá. E daí mudaram o nome dele, criaram uma falsa identidade e ele ficou preso como Richard Romero. Eu contei um resumão para vocês, tá? Essa aí é a classificação que vai aparecer no livro, o Relatório Alpha também, feita pelo professor Jefferson, baseada em 150 raças e tudo que ele sabia dos trabalhos dos arquivos secretos do governo americano da Área 51, tá? Os tipos de alienígenas, né? Então, no Relatório Alpha a ser lançado em breve, o professor Jefferson apresenta classificações e informações inéditas. Os tipos de alienígenas, os físicos, os, inclusive, energéticos, porque nós temos alienígenas aqui na Terra, são alienígenas e são da Terra, só que são de outra dimensão. Eles são metaterrestres, metaterrestres. E também tem os ultraterrestres que são crononautas. Eles são da Terra, mas viajam de um outro espaço-tempo para cá, viajantes do tempo. Depois ele explica os interterrestres, os neoterrestres, que sim, não sei se infelizmente ou felizmente, já tem muitos híbridos vivendo entre nós. Inclusive, no relatório-alvo, ele explica as alterações no DNA e no cérebro dessas pessoas, que já são os neoterrestres do tipo 1 e neoterrestres do tipo 2, que estão vivendo entre nós. Depois ele fala da tipologia extraterrestre, do relatório condensado dos grays. No slide número 14, nós publicamos lá um organograma, se o Flávio passar, por favor, para o 14º slide, vocês vão ver aí o organograma, onde nós temos aí a diferença entre alienígenas e extraterrestres, porque como nós dissemos no início da live, todos os extraterrestres são alienígenas, mas nem todo alienígena é extraterrestre, mas nem todos os alienígenas são extraterrestres, então nós temos alienígenas terrestres, pessoal. Então, ele foi o primeiro a catalogar, inclusive, tem muitas pessoas que, por falta de conhecimento, misturam elementais com extraterrestres, misturam seres da natureza com extraterrestres, e nesse relatório alfa, ele separa tudo bonitinho, ele faz uma classificação usando metodologia, que é simplesmente incrível, e claro, eu não vou comentar isso agora, porque se eu não, eu vou descaracterizar a live. E o último, o 15º e último slide, que eu só vou mostrar a figurinha para vocês, são ilustrações feitas pelo professor Jefferson, no 15º e último slide, onde ele mostra uma configuração de interterrestres, crâneos alongados, habitantes da Terra interior, que vivem num sistema de túneis e cavernas dentro das placas tectônicas, com um ecossistema individual, utilizando energia geotérmica, e os pré-anunáque, seres que viveram na Terra antes da pangeia, ou seres de pan, antes que houvesse afastamento dos continentes. Então, por conta desse conhecimento que ele tinha, da capacidade de sintonizar os registros sacássicos, essa é uma obra completa, que vai dar informações que vão abrir a sua mente. Agora, eu vou respirar, e vou fazer uma leitura rápida da cronologia dos héteros. Assim, ó. Vou contar 60 anos de vida em um segundo, em um minuto. Nasceu em 15 de março de 1969. Aos sete anos, foi abduzido, em 1966. Aos 14 anos, ele já começa a participar de congressos de ufologia. Ele conheceu Irene Granck, conheceu os ufólogos mais famosos do mundo, e não só do Brasil, e do mundo, né? Em 1968, Exatamente. Um exemplo... ele é abordado por agentes da ODNI, o Serviço Secreto Americano, e eles contratam ele para ganhar... Ele colocou até o salário na carta que ele deixou para mim, ele ganhando 60 mil dólares por ano para ser agente secreto deles. Foi recrutado como data consulta, como uma espécie de coaching na área de ufologia. Porque uma coisa que pouca gente sabe é que muitos ufólogos são recrutados por eles, e eles pagam o soldo para eles para eles irem informando de tudo que está acontecendo no meio ufológico. Porque de vez em quando a maioria é coisa pequena, mas de vez em quando aparece coisa grande, inclusive tecnologia. E aí, onde eles se interessam. A princípio ele ia fazer isso, mas depois, dadas as capacidades paranormais dele, eles deram outras funções, ele foi sendo promovido. Então, eu vou aproveitar que ele já está na tela, eu já falei demais, deixa ele falar um pouquinho, pedir para o professor, para o nosso grande amigo Flávio Vale, dá um play nesse vídeo aí, por favor. Exatamente. Um exemplo disso, Magé. Chegou onde eu queria chegar, sem eu dizer. Eu e o professor Paulo estamos trabalhando num relatório que vai ser uma coisa única. O professor pode dizer que temos um histórico de dados tremendo. e digo para vocês, Magé é um caso que foi sabotado por ufólogos locais. Foi sabotado e continua sendo sabotado. E nem vou dizer para vocês o caso Varginha, que também foi sabotado da sua maneira. O caso Varginha não se conhece nem metade da história, é muito mais complexa. e teve também o caso pessoas morrendo por causa desse caso, animais morrendo por causa desse caso. Por que as pessoas não falam disso? Exatamente. De um exemplo disso. Pronto. Lindo. Vejam que incrível que o professor Jefferson falou aí, pessoal. Animais morrendo. Então, o que acontece? O que pouca gente falou foi que houve, foi necessário fazer uma desinfecção do local onde essas naves caíram. Isso foi feito em Magé. Nós temos, inclusive, documentos mostrando o pessoal fazendo essa desinfecção em Magé. Isso foi feito em Varginha também. Mas pessoas morreram por conta disso, que isso não foi falado por conta dessa infecção. É algo incrível. Então, nós vamos estar trazendo novidades aí. Nós começamos a escrever junto esse relatório do caso Magé, porque eu tenho a pesquisa de campo. Inclusive, há outra coisa. O Flávio tem uma live que nós fizemos junto aí linda sobre o caso Magé. O primeiro canal a falar do caso Magé foi o canal Flávio Vale. Em que nós fomos transmitindo vídeos ao vivo de um amigo que estava lá em Magé naquele momento. Até passou algumas... Lembra do Cibalena? Algumas coisas passaram meio assim... Do jeito que chegava eu ia passando para o Flávio e nós fomos fazendo a live. Foi a primeira live assim, grande, do caso Magé. E depois nós fizemos uma outra, depois que eu estive em Magé, coletando informações, nós transmitimos também no canal. Então, o professor Jefferson tinha contatos e pôde estabelecer toda a cronologia do caso Magé antes da nave ser derrubada em cima da Imbel. Porque, na verdade, eu vou revelar aqui também que a nave não caiu na área do terreno da Imbel, indústria de material bélico do Brasil, no distrito de Pau Grande, que é um distrito de Magé. Na verdade, a nave foi derrubada. Por quê? Eu vou falar também para vocês, quase que em primeira mão. Nunca falei isso para tantas pessoas. Quantas pessoas nós estamos logadas aí, Flávio? Enquanto ele vê, eu vou falar em primeira mão para vocês aí, pessoal. Agora nós temos 1.152 pessoas logadas nesse momento. Gratidão pela sua audiência. Então, pessoal, gratidão pela audiência, deem o like, compartilhem essa live, porque a partir desse momento eu vou falar algo que não foi falado ainda em nenhum canal. Eu estou dando essa privilégio para o Flávio, face aos trabalhos relevantes que ele vem prestando para o mundo da ufologia, e principalmente das terapias alternativas. Ou seja, ele dá voz e dá espaço a todos os pesquisadores. E ele é muito ético e ele sempre tem um ponto de vista e mesmo quando ele não concorda, ele deixa o interlocutor expor totalmente o seu ponto de vista. Ele é muito ético. Então, eu tenho que, eu não poderia deixar de dar esse furo de reportagem, abrir aspas aqui para ele. E é o seguinte, vamos direto ao assunto. É o seguinte, na verdade, a Imbel estava trabalhando na construção de um equipamento eletrônico, uma arma, uma indústria de armas. E caso vocês não saibam, a Imbel, a indústria de material bélico do Brasil, tem a maior tecnologia, uma das maiores tecnologias do mundo. E o governo americano encomendou um artefato, alguns artefatos para nós aqui. Porque, não sei se vocês sabem também, a maioria das indústrias eletrônicas de precisão dos Estados Unidos foram transferidas para a China. Só que não era seguro fazer na China. Eles poderiam detectar, tratar essa tecnologia reversa, e eles preferiram confiar mais no Brasil. Eles têm uma relação muito maior com o exército brasileiro e mandaram fazer esse material para fabricar esse equipamento aqui no Brasil. E esse equipamento estava sendo monitorado, porque é uma tecnologia perigosa, que mexe com umas altas forças de energia. Eu tenho até um nome aqui, depois eu vou pegar. Eu não quero arriscar falar besteira, porque fica gravado, né? Então, o que acontece? Essa nave foi derrubada. e quando ela foi acertada, a própria US Space Force comunicou ao governo brasileiro, o sindacta e tudo, e falou, vai cair na região tal, já pode isolar a área. E, na verdade, assim que ela caiu, já foi feito todo o processo de recobertamento e seres vivos foram resgatados. Inclusive, no canal do Flávio tem uma live onde eu coloco o depoimento que nós conseguimos do oficial do exército brasileiro, descrevendo a altura dos seres, como foi que um deles morreu, como foi que um deles, o outro foi morto, como que um foi capturado no vivo, a estatura, a descrição do ser e também uma funcionária da Embel e uma outra coisa. Eu esqueci o nome dela, Flávio, que fez a live junto comigo, que ela falou da Linda Montalhover, aquela famosa ufóloga americana que pegou e contratou um dos melhores especialistas, um dos maiores especialistas em visão remota, que é uma tecnologia que está sendo utilizada em alguns exércitos até, e através da visão remota ele conseguiu traçar toda a localização da queda da nave de Magé e a descrição dos seres que ele desenhou lá nos Estados Unidos, batendo exatamente com a descrição do oficial do exército brasileiro aqui, eu coloquei no canal, na live, ou seja, eu nem sabia que ela tinha, que a Linda Montalhover tinha feito esse trabalho de visão remota para tentar descobrir o caso Magé, mas a nossa amiga que me fugiu o nome agora, eu fiz algumas lives junto com ela, mas me deu um branco, se o Flávio lembrar, me fale, por favor, ela me ajudou a fazer a live, porque daí quando eu estava falando conseguimos filmar a localização do Antilóver que caiu, quebrou uns galhos, ficou uma fumaça azul no lugar e nós conseguimos filmar nesse lugar, então eu estava apresentando, ela falou, olha, a Linda, num documentário, mostrou exatamente esse desenho em visão remota, enquanto eu falava, ela entrou no YouTube, mostrou o documentário do desenho do cara da visão remota e nós compartilhamos a tela e todos puderam ver, não é verdade, Flávio? Sim, foi a Jaqueline? Não foi, aquela de Porto Alegre, não foi a Jaqueline? Ah, ah, tá, tá bom. Esqueci o nome dela, mas ela é de Porto Alegre, puxa, como que eu fui se o seu nome dele? É, vamos lá, vamos para os fatos. Tá, vamos nos fatos. Eu acabei de narrar os fatos e o Flávio acabou de confirmar esses fatos, só não lembramos o nome da pessoa. Então, isso foi incrível, tá, pessoal? Aí, digamos que em 1995, o Jefferson volta para a Espanha em 96, que ele foi preso, ele foi preso em 1996. Sabe, quem citou o Jefferson, pessoal? Já ouviram falar de uma pessoa muito famosa chamada Edward Snowden. O próprio Snowden citou o caso do Jefferson, porque o Snowden, não sei se vocês conhecem a história do vazamento, né, das informações, eu vou até, eu posso até ler o depoimento dele daqui a pouco, citando o caso do Jefferson Souza. Ele fugiu dos Estados Unidos, ele fala, porque ele tinha medo que acontecesse com ele o mesmo que aconteceu com o cientista Jefferson Souza, que ele fosse encarcerado e preso, né? Em 2013, o Gil Carlson recebe a incumbência de falar, de pesquisar o livro, face ao sucesso que o documentário Descobri fez, muita gente começa a procurar o livro, eles editam o livro. Em 2014, o J.C. tem contato com o Gil Carlson. Em 2015, o Gil Carlson consegue contato direto com o Jefferson, através de cartas que o Jefferson mandou para ele, ele escreve mais um livro, que foi Os Capítulos Perdidos do Blue Planet. Em 2018, 18 de setembro de 2019, ele volta ao Brasil e vem a desencarnar no dia 20 de agosto de 2022, deixando todo um legado, deixando milhares de páginas escritas a lápis à mão, que nós pretendemos compartilhar com o maior número possível de pessoas. Iniciamos esse trabalho nesse momento, praticamente, hoje aqui, falando. Eu vou pedir, enquanto eu faço o fechamento, nós estamos praticamente encerrando a live, eu vou pedir para o Flávio, que, se puder, compartilhe mais um vídeo. Eu só vou comentar aqui o momento em que ele foi... Opa, está na agulha já. Pode soltar, então, Flávio, por favor. Professor, como que é feito? Porque, por exemplo, eu já ouvi dizer que aqui no planeta Terra existem tecnologias que são feitas que nem mesmo os próprios extraterrestres alienígenas possuem. E eles vêm até o planeta Terra para vir aqui negociar essa tecnologia para eles. Como que é feito? Você está perfeitamente correto. Explica o porquê. A capacidade humana de criação é única. Eles, quando fazem uma retrogegaria, eles não estão contentes sem replicar a tecnologia alienígena. Eles vão usá-la como base para fazer algo melhor ou algo diferente. Criando alguma tecnologia totalmente nova. Como é feito os acordos para que se possa haver um intercâmbio, os objetos têm sido feitos. Professor, como que é feito? Porque, por exemplo, eu já ouvi dizer que aqui no planeta Terra Perfeito. Vejam aí que foi algo que muito me surpreendeu quando o professor Jefferson até me contou pessoalmente essa questão que a raça humana, os extraterrestres, tem uma preocupação muito grande com a raça humana. Porque nós conseguimos um desenvolvimento muito rápido em relação a eles. É claro que eles têm, estão milhares de anos à nossa frente. São civilizações muito mais antigas. mas eles estão muito preocupados até com o nosso DNA. Depois eu vou falar um pouquinho que segredo que tem no DNA humano, os introns que eles estão interessados. E vou deixar mais esse áudio que o Flávio vai colocando os áudios aí e vai falando. Play. Foi a primeira vez que uma nave não somente caiu, mas ela foi recuperada. E foi a primeira vez que oficialmente aparecem os homens de negro. Então, quem são eles? São do governo ou são algo mais? Tudo isso a gente vai ver no seu tempo certo. A gente vai ter uma live também sobre a história dos homens de negro. E eu digo para vocês, vocês vão se surpreender porque eles não são o que vocês pensam que eles são. Mas, então, deixa eu começar essa história. A primeira vez que... Então. Ele sabia muito sobre... Na verdade, colocamos aí alguns takesinhos, né? De alguns minutos e vários assuntos tratados pelo professor Jefferson para ver como que a gama de conhecimento dele era vasta. E ele aí estava falando dos homens de negro. Que, na verdade, os homens de preto, né? Não são exatamente como nós pensamos. Ele tem muitas investigações a respeito. Vamos para o próximo vídeo. As pessoas ficam sempre buscando ondas de rádio para comunicação. Vocês creem que seres que viajam de uma estrela para outra iam usar um sistema de rádio por mais avançado que ele seja? Por que que eu estou dizendo isso? Um detalhe muito simples. Tardaria séculos e séculos como a onda de rádio chegar de uma estrela para outra. Senhores, nem que funcionasse a cidade da luz. Essas estrelas que não existem mais, já explodiram, já estão destruídas. Mas a gente ainda está vendo elas porque essa luz ainda não passou por a gente. então a gente está vendo ali algo que nem existe mais e pensa que está ali. Então a perspectiva humana de busca de extraterrestre tem que mudar a sua metodologia que é muito primitiva, totalmente não funcional. Então, nesse vídeo, o professor Jefferson nos dá uma ideia maravilhosa de que nós temos que mudar a perspectiva de pesquisa. Então o nosso método de pesquisa é muito arcaico, principalmente nos ufólogos que pesquisam baseado apenas na terceira dimensão. Pesquisa física, sendo que o principal expediente de viagem deles é por outras dimensões mais sutis. Eles distorcem o espaço-tempo. Porque 300 mil quilômetros por segundo é a velocidade da luz, mas nós temos estrelas que estão a mais próxima a três anos-luz. Então imagine viajando a 300 mil quilômetros por segundo durante três anos para chegar a uma estrela dessas. Então, o professor Jefferson tenta mostrar uma outra perspectiva de pesquisa para nós, outros ufólogos. Pode dar o play. Que o chamado povo do céu estava se manifestando no território norte-americano. Eles não diziam extraterrestres, não chamavam eles de marcianos, nem viam gente verde com anteninhas. isso aí foi uma indice popular que veio no século XX, mas a que a gente está aqui agora no século XIX. Então, no século XIX, baixo auspício do presidente Garfield, o presidente recebeu um dossiê falando da existência do povo do céu. O presidente Garfield disse que esse era um assunto fundamentalmente importante e não deveria ser escondido do público. O público tinha direito de saber que o chamado povo do céu estava se manifestando no território norte-americano. Eles não diziam extraterrestres, extraterrestres, não chamavam eles de marcianos, nem viam gente verde com anteninhas. Isso aí foi uma indice popular que veio no século XX, mas a que a gente está aqui agora no século XIX. Então, no século XIX, baixo auspício do presidente Garfield, o presidente recebeu um dossiê falando da existência do povo do céu. Olha que incrível. Na verdade, o professor Jefferson tem todo um trabalho sobre a área de Dulce, a base de Dulce, que é uma base subterrânea, que fica no território dos de Carilha e Apache, que falavam do povo do céu. Então, ele estava falando de uma época mais antiga, que ele chamava de um povo vindo do céu, explicando como foi que, na verdade, a casuística ufológica nos Estados Unidos é muito antiga. no próprio relatório Alfa, ele vai falar de um OVNI acidentado em 1800 e pouquinho, que teve uma parte preservada, guardada pelo governo um OVNI que bateu no moinho lá e derrubou o moinho e o ser foi capturado. Então, tem toda uma... Isso foi documentado até em cartório, a história, e o Jefferson conta isso. É uma história muito interessante. Bom, eu coloquei lá uns 20 vídeos para o Flávio, mas é claro que a gente vai compartilhar uma meia dúzia. Eu acho até que nós já cumprimos a nossa cota. Se o Flávio quiser compartilhar mais algum, fique à vontade. Se não, aí nós vamos passar em seguida para as respostas, perguntas e respostas. Mas vamos lá, mais um aí. O Diretor de Inteligência dos Estados Unidos naquela época chamava-se o Major-General John Samford. ele tinha um colega. O colega era o diretor da Força Aérea, de operações da Força Aérea, o general Roger Ramin. Quem conheceu ou escutou falar do general Roger Ramin e por que ele é importante? porque ele foi a pessoa responsável por esconder todos os fatos de Roosevelt. não foi uma nave que caiu em Roosevelt. Foram três, três naves caíram em Roosevelt, Novo México. Sim, e o professor Jefferson sabia de coisas do caso Roosevelt e, inclusive, que não foi apenas uma, que, na verdade, não caiu acidentalmente. Houve uma luta, uma guerra entre naves e mais de uma caiu em Roosevelt. E, depois, ele conta a história como o coronel Felipe Corso resgatou todo esse material e levou para os laboratórios Bell, onde várias tecnologias foram aproveitadas. Eles desenvolveram o laser para cura, o laser já existia, mas eles não sabiam em que usar. Descobriram que você pode usar o laser, inclusive, para cirurgias, a fibra ótica, o circuito integrado, tudo isso foi extraído de tecnologia reversa a partir do incidente em Roosevelt. Então, vamos para mais um vídeo. O Flávio está soltando tudo no tapete aí, eu vou comentando rapidinho, senão não dá tempo de tudo. Vamos lá. Isso é ele, que supostamente seriam híbridos entre alienígenas e humanos. Então, ali no aeroporto aérea chamada é um avião de brancos com uma lista vermelha, mas o que tornava eles diferentes é o fato de todos os anelos deles estão pintados de preto. Então, justamente, nós tomamos esse avião e fomos em direção à base Nélis, que é uma enorme, gigantesca base, tem ilhas de tamanho e dentro dessa base Nélis existe uma área chamada Green Lake. Que incrível. Aí, nesse relato, o professor Jefferson conta a história de quando ele foi levado para a base, como foi que ele desembarcou, ele descreve o avião e, interessante, como que ele vai descer nos níveis e subníveis dessa base subterrânea. a credencial dele era uma GS8, foi a primeira credencial dada a um não-americano, mas, ainda assim, dava acesso até o quinto nível apenas e ele conta como foi que ele conseguiu burlar o sistema e ir para o sexto nível. Pode dar o play, Flávio. O que foi que passou em relação aos eventos da Batalha de Los Angeles? Foi que, justamente, haviam veículos que foram capturados, naves menores de reconhecimento. Isso nunca se comentou. E sabem uma coisa, sabem que o presidente Roosevelt teve acesso à tecnologia e a encontros diretos com seres capturados. A guerra terminou em 45, como todo mundo sabe. agora que todo mundo não sabe, foi como o presidente Roosevelt morreu. Ele tem informações, gente, só quem realmente trabalhou com eles poderia ter. Inclusive, que eles começaram a ter contato telepático com esse presidente Truman, se não me engano, e isso danificou o cérebro dele. Mas, depois, teve até um acordo entre um dos presidentes do White Eisenhower, assinou um contrato de colaboração com os Jagara caóticos, autorizando que eles fizessem a abdução no povo em troca de tecnologia. Vamos em frente. Somos o terceiro planeta do Mente Estrela Amarela falando de um sistema binário. Binário quer dizer o quê? Temos duas estrelas. Aí, você diz, você está louco, que duas estrelas? Só em uma, que é o Sol. Não, não são uma, são duas. A primeira é Sol, uma estrela amarela de quinta grandeza. Agora, a segunda se encontra exatamente a um ano-luz daqui. Chama-se Nêmesis. É uma anã marrom. Inclusive, um dos exoplanetas do nosso sistema contorna a Nêmesis, que é o planeta Sedna. Então, vocês vejam, se a gente nem sabe que tipo de sistema é nosso... Incrivelmente, professor Jefferson, dá dados fantásticos. Vivemos nos temas solar binários. Nós temos um segundo Sol. Está muito distante. Inclusive, em uma das lives, até eu reproduzi a fala dele em uma das lives que eu fiz aí no Flávio, contando a história do nosso sistema solar, das guerras que já aconteceram no sistema solar, como foi que a atmosfera de Marte foi queimada, o que é o cinturão de asteroides que tem entre Marte e Júpiter, se não me engano, que são fragmentos desse planeta Faiton que explodiu. Então, nós não conhecemos nem o nosso próprio sistema solar. Mais um. Flávio está derramando mesmo. A Casa Branca tinha preparado já um... A Casa Branca tinha preparado já um... um comunicado que o presidente ia fazer uma declaração importantíssima ao público. No dia 4 de julho de 1881. mas isso nunca chegou para trás. Sabem por quê? Eu vou revelar para vocês o porquê. Revelar uma coisa que as pessoas não gostam de falar. Eu tenho certeza que os ufólogos daqui sabem disso, mas se calam e não se atrevem a comunicar, porque senão seus patrões deviam ficar desapontados com eles. Então, o que passa é o seguinte. No dia 2 de julho, preparado. Eu não vou fazer nenhum comentário sobre esse tema aí, Flávio. Eu tive que responder uma mensagem aqui, não pude assistir esse comentário. Pode... Mas uma coisa é certa. Eu vou responder uma pergunta que eu vi no chat. Fui olhar o chat, fui ler outra coisa. Mas uma coisa que eu quero comentar com vocês é que as pessoas confundem Nibiru, Hercólogos e Nêmesis, tá? Então, existe uma diferença muito grande entre os três e isso tudo foi explicado numa live aqui no programa do Flávio. Nós fizemos uma live e nós explicamos a diferença entre cada um deles. O Hercólogos foi um planeta que foi da onde a origem dos reptilianos que emigraram para a Terra, inclusive os sobrevivientes da explosão. O Nibiru, na verdade, da onde vieram os Adunak, ele vem... É uma outra questão, inclusive é um planeta que ele tem uma órbita que às vezes ele entra numa outra dimensão e quando ele entra na nossa dimensão é que eles nos visitam, tem um periódico e tudo isso. Então, as informações que o professor Jefferson tem realmente são incrivelmente bombásticas. O Flávio ia fazer um comentário, Flávio? Se você quer ouvir novamente para responder o que ele disse. por favor. Por favor. Estou preparado. A Casa Branca tinha preparado já um... A Casa Branca tinha preparado já um comunicado que o presidente ia fazer uma declaração importantíssima ao público no dia 4 de julho de 1881. Mas isso nunca chegou a passar. Sabe por quê? Pois agora eu vou revelar para vocês o porquê. Revelar uma coisa que as pessoas não gostam de falar. Eu tenho certeza que os ufólogos daqui sabem disso, mas se calam e não se atrevem a comunicar, porque senão seus patrões iam ficar desapontados com eles. Então o que passa é o seguinte. No dia 2 de julho... O que acontece? Ele está explicando como foi que mais de um presidente norte-americano resolveu revelar os acordos secretos e a existência dos extraterrestres envolvidos com a comunidade toda, mas especialmente os Estados Unidos tem uma história muito ligada à participação deles lá no governo americano. Mas todos aqueles que ameaçaram falar morreram. Vide John Kennedy. Ele estava prestes a revelar essa questão dos alienígenas e também foi assassinado. Todos os que falaram de revelar esse segredo morreram e que, na verdade, existe um governo paralelo nos Estados Unidos da América, pessoal. é isso. Esse era o comentário desse vídeo. Então, vejam vocês que essa é uma live documento, é uma live bombástica e, só para você ter uma ideia, cada fragmento de vídeo desses que entra do professor Jefferson aí, esse é o tópico, depois ele vai discorrer com detalhes a respeito de cada um desses assuntos, né? razão pela qual, quando eu bati os olhos nele, eu vi ele falando e falei, esse cara é especial. Depois eu pude comprovar que realmente ele era o escritor do Blue Planet. Eu tenho documentos em mãos aqui, documentos pessoais dele, cópia de toda documentação pessoal, inclusive do passaporte, do nome de Richard Romero, como foi que eles colocaram esse nome, porque essa é uma técnica que eles utilizam para apagar o passado de uma pessoa. Eles criam uma nova identidade para a pessoa, e deu o maior trabalho, a maior dificuldade dele foi provar que ele era mesmo Jefferson Souza. A família teve que enviar a cópia das digitais dele aqui no Brasil, o Departamento de Identificação forneceu, o advogado público dele, que a irmã dele arrumou um advogado público, mandou para lá e eles conseguiram confrontar os digitais. É uma história digna de um filme de Hollywood, viu, pessoal? Nós temos aqui perguntas do pessoal, posso trazer? Por favor. Vamos conferir quantos likes tivemos até agora, mais de mil, muito grato, 1.267 pessoas logadas nos assistindo, muito grato pela sua audiência, estamos ouvindo aqui o Paulo César, e vou agradecer a Maria Feijó com o Supersticker, colaborou conosco, o Carlos Henrique também, muito grato, Kali, Jasmine, Kelly, Jasmine, é assim a pronúncia? Kelly. colaborou conosco aqui, muito grato por vocês ajudarem, e a pergunta de Alcione Ametista, sabemos que yoga integra corpo e espírito pela respiração, você pode ensinar uma técnica simples para que comecemos a respirar corretamente? Nossa, que honra, com o maior prazer, inclusive teve uma live no Flávio que eu também fiz até uma meditação com o pessoal. Na verdade, os cientistas descobriram que existe uma relação entre o ciclo, a frequência cardíaca, cerebral e respiratória. Uma das formas de você sair do estado beta, que é o estado de agitação, é o estado normal nosso, e entrar no estado alfa, que é o estado mais interno, mais meditativo, é realmente através da respiração. Quanto menos respirações por minuto, menores serão as batidas do coração e a frequência cerebral medidas em ciclos por segundo. Mas a coisa é simples, eu só estou explicando para vocês que isso tem uma base científica. Você faz o seguinte, respiração nasal, porque o nariz aquece e filtra o ar que você inala, fecha a boca e inale, alongando a respiração. Aí você retém o ar por quatro segundos, ou quatro pulsações, e exale lentamente, alongando a exalação. retenha quatro segundos sem respirar. Inspire novamente, alongando a inalação. Retenha quatro segundos e expire. Esse é um pranayama, conhecido como a respiração quadrada. Quando você respira, contando quatro tempos ao inalar, retendo os pulmões cheios de ar, quatro tempos ao exalar, retendo os pulmões sem ar, você consegue fazer menos de 30 respirações por minuto. Você vai fazer, na verdade, 10 respirações por minuto em média, entre 10 e 15, dependendo da pessoa. Isso faz com que você entre no estado alfa rapidamente. Meia dúzia dessas respirações já são suficientes para tranquilizar o cérebro, a mente, colocá-lo em sintonia maior. Então, você que é estressado, que tem um trabalho que te puxa, exige muito, que tem uma vida muito corrida, tira cinco minutinhos por dia para fazer pranayama. Além de te recarregar com energia vital, tranquiliza a sua mente. Você entra no estado meditativo. Eu gostei muito da pergunta, é uma ótima oportunidade para compartilhar um conhecimento em ódio com as pessoas. E justamente essa respiração rítmica que vai promover uma integração corpo-mente. E tem um outro detalhe importante também que eu gostaria de dizer para vocês. Quando você respira de forma rítmica, você enche os pulmões de ar, você aumenta sua vitalidade, entra no estado alfa e ainda colabora com a ascensão planetária. Porque o planeta precisa de um número X de pessoas, uma massa crítica de pessoas vibrando numa certa frequência para concluir esse processo de ascensão. Ok? Ô, Paulo, no último vídeo do Jefferson, ele disse que é revelar algo e não revelou. você sabe o que era? Nesse que... Ele ia revelar algo sobre assassinatos de presidentes. Na verdade, tem um projeto chamado Majestic 12, que é sobre um grupo de pessoas que controlam toda a informação. E quem sai fora da caixinha é assassinado. Ele ia falar sobre assassinatos feitos pelo Majestic 12. é um projeto americano de controle do que a pessoa fala, digamos assim. Olha, para você que assistiu o vídeo e entendeu que eu cortei o vídeo, está enganado, é que o vídeo estava daquele jeito, não tem nada a ver comigo. Tá bom? Tanto é que eu perguntei aqui para o Paulo César para ele falar o que é que seria revelado. Entende? Não tem nada a ver comigo aí. Quero que vocês entendam isso, ok? Eu estou apenas... Perfeito. Na verdade, pessoal, o Flávio está reproduzindo os vídeos exatamente como eu mandei. Eu mandei todos eles. São pequenos fragmentos de vídeos do Jefferson, até porque a gente foi cortando aleatoriamente e nem tinha como. Eu quero até agradecer ao Roberto Mello, que é ele que me ajudou nesse trabalho, que me permitiu. E o Christopher também. Mas eu quero dizer para vocês, não tinha como a gente fazer mais que um minuto por vídeo. Até eu acho que nós conseguimos bastante, hein, Flávio? Se você quiser compartilhar mais algumas, vamos responder as perguntas primeiro. Ah, Elisa, o que é não ser humano? O que é não ser humano? Essa é uma importante classificação para nós entendermos o que são alienígenas, são não humanos. Mas o que são não humanos, né? E o que são humanos? Então, a nossa raça é uma raça que tem um DNA de dupla hélice com um determinado número de informações nos nucleotídeos. Inclusive, até pouco tempo atrás, os cientistas acreditavam que noventa e tantos por cento, acho que noventa e sete, eu não me lembro quantos por cento do nosso DNA, era chamado até de DNA lixo, porque os cientistas não sabiam para que serve. E, na verdade, dentro do nosso DNA tem os introns, que são informações super secretas. Na verdade, cada ser humano tem um DNA e toda a informação do universo foi colocada dentro do ser humano. A raça humana, não a gente se considerar especial, mas a Terra é considerada um planeta santuário. E a criação, o Criador, nos colocou certas informações dentro do nosso DNA. Quem conhece meditação, yoga, sabe que, ao longo dos séculos, alguns personagens da história conseguiram despertar a consciência e se tornaram homens despertos, aumentando o número de ligações do seu DNA, que é vulgarmente conhecido como despertar da energia Kundalini. Ó, mais uma coisa, pessoal, de uns dias para cá, não vou avisar aqui nas próximas lives, mudou o algoritmo aqui da plataforma. Então, dependendo do que você comenta, a inteligência artificial da plataforma esconde, sei lá o que acontece, remove o comentário, não tem nada a ver comigo e nem com as moderadoras, nós não removemos comentário, a não ser que seja algo muito bizarro, mas, normalmente, nós deixamos o negócio correr solto, é que está rolando esse filtro aí da própria plataforma, não tem nada a ver com a gente, tá bom? Que fique aí entendido isso aí. A Edith mesquita, qual é o planeta dos seres que abduziram o Jocelino? Tartum, é da galáxia de Andrômeda, planeta Tartum da galáxia de Andrômeda, que é a maior galáxia que existe, e a maior de todas, inclusive, inclusive, o Jocelino teve um filho hibridizado com eles, estava fazendo experiências para ver um das características muito grandes, por isso que várias raças têm se misturado com a raça humana, por conta desses introns que foram depositados pelo criador do nosso DNA. Várias raças se misturaram com a nossa. Olha, essa pergunta aqui, na tela, para você. O que, deixa eu tentar ler aqui, o que, o que você acha da assim, ou mua mua? Então, na verdade, é uma nave, e os cientistas já sabem que ela é uma nave alienígena, que ele não é um cometa, um meteoro, sei lá como um meteoro, sei lá como é que eu poderia denominar, é uma nave, ela é tripulada, ela tem uma rota irregular, inclusive, e está vindo em direção à Terra, já está no nosso sistema solar, O Marcelo disse que você iria falar sobre os homens de preto, e aí não falou. Na verdade, quem iria falar sobre os homens de preto é o professor Jefferson, que tem toda essa informação gravada, e tem toda uma história a respeito dos homens de preto, que, na verdade, tem um mistério por detrás dele, e eu, para falar a verdade para você, essa informação eu não tive acesso, mas eu não me lembro, eu vou ser honesto, não vou mentir para você, inventar uma coisa aqui na hora, mas uma coisa eu sei, que eles não são meramente funcionários do governo que vem para ocultar. O professor Jefferson deu a entender que eles eram seres, inclusive extraterrestres, que estão infiltrados entre nós, porque, na verdade, era necessário para se fazer esse trabalho. Eu vou falar assim, rapidamente, o que eu sei disso, tem muitos extraterrestres trabalhando em parceria com o governo americano, inclusive, nesse setor dos homens de preto e na segurança dos Estados Unidos. Já foram feitas até fotos de alguns desses seres aí, ao lado do presidente americano. É isso. Mauricéia, onde eu poderei assistir o vídeo completo do professor Jefferson, está disponível, sim, Mauricéia, aqui no canal, eu vou deixar na descrição e comentário fixado a playlist com todos os vídeos para você acompanhar não só do Jefferson, mas também do Jocelino de Matos. As duas playlists estarão na descrição e comentário fixado. Ah, Viviana, quem recebe os direitos do livro que o Jefferson lançou? Infelizmente, até agora, ninguém, porque esse livro nos Estados Unidos, ninguém não, o Gil Carlson. inclusive, o Gil Carlson mudou até o nome da gráfica dele, da editora dele, para Blue Planet Press. Ele ficou milionário com os livros do Jefferson e o Jefferson passou muita necessidade aqui no Brasil, que ele tentou lançar um livro de tudo quanto foi jeito, mas faltava dinheiro para tudo. Nós ajudamos ele até onde foi possível. Agora, depois de algum tempo, eu estou tentando lançar um livro dele, que é o Relatório Alfa, estou tentando, não, já foi feita a correção gramatical, ortográfica, os desenhos revisados e está indo para a gráfica. Eu creio que dentro de 30 dias aí, nós vamos ter alguns exemplares do Relatório Alfa que eu comentei alguns conteúdos dele na live, mas principalmente ele fala da classificação dos alienígenas, das raças, fala da, disseca o assunto dos Grays, fala inclusive da antropologia dos Grays, da história deles, da tecnologia deles, da classificação deles, né, e é isso. Infelizmente, o Jefferson passou dificuldade, ele tinha alguns livros que ele fechou um acordo com uma gráfica nos Estados Unidos, que foi aquela gráfica EBO, e um dos livros dele, que é o Alija, foi lançado pela EBO, a EBO era para pagar uma mensalidade para ele, que pagou até o momento que ele morreu, ele faleceu, acabou. Adriana Oliveira, o que é um bastão atlante, qual sua função e quem estaria habilitado a usar? Digamos que o bastão atlante, ele é um princípio, um avô, ou bisavô do bastão de cristal alienígena. A Atlântida, ela desenvolveu uma tecnologia fantástica que o Jefferson até falava, ele chamava de tecnomagia, porque muitas coisas que nós acreditamos serem magia, na verdade, são uma alta tecnologia, tem um princípio científico por detrás. O bastão de cristal serve para limpeza astral, serve para energização, ele tem, ele é multifunções também, você pode, inclusive, programá-lo. Ele tem um cristal, é um cano de cobre com um cristalzinho na ponta. O princípio dele é um pouquinho diferente do princípio do bastão de cristal. O bastão de cristal, ele é mais poderoso porque ele tem supercondutores dentro de um cristal de quartos, que é silício, e o silício é capaz de armazenar informações. Então, é uma tecnologia diferente, entretanto, o bastão de cristal, o bastão Atlântida, segue esse princípio. Os cristais têm esse poder e com o cobre que ele tem, porque é um obelisco de cristal, aquele cristal na forma de obelisco, enfiado num caninho de cobre. O princípio dele é esse. Então, ele também capta neutrinos, capta energia cósmica, ele também serve para ativar os chakras. É uma tecnologia bem legal. Duas pessoas fizeram a mesma pergunta. A CG disse, qual é o propósito? E também o Arthur. Qual o objetivo dos reptilianos? Nossa, na história dos reptilianos, uma das pessoas que mais falou sobre eles, que mais entendia deles, fora o David Icke, que, inclusive, vir de Flávio Valle, mas eu vou dizer para vocês, foi o professor Jefferson. Porque, de maneira científica, ele coloca até a classificação dos reptilianos. Você tem os reptilianos, os reptiloides e os saurianos, os draconianos, desculpe. Então, assim, os reptilianos têm sangue frio e os reptiloides têm sangue quente e os draconianos eles são uma mistura dos dois. Aqui na Terra, principalmente, por detrás do governo oculto, o poder, por detrás do poder, estão certos seres reptilianos que têm a capacidade de mimetização e que se infiltraram na raça humana, eles se transformam em seres humanos, eles conseguem, como um camaleão, mudar a sua forma física e descobriram que o ponto fraco da humanidade da Terra é o dinheiro. Então, eles assumiram o controle dos principais dos bancos centrais do mundo inteiro. Então, a moeda na Terra é administrada por eles. The money que estão aí na mão do Flávio agora. Então, o ponto fraco da nossa humanidade é isso aí que está na mão do Flávio, é dinheiro. Por isso, muita gente sofre de guerras, inclusive. mais conhecido como faz-me-ri. Faz-me-ri. Então, pessoal, tem muita coisa nos bastidores que não dá para falar dos reptilianos. Controladores das maiores empresas do planeta, controladores de quase tudo na Terra, só que eles são muito poucos e ocultos. Na verdade, eles são, segundo o professor Jefferson, o poder por detrás do poder. o Rafael, e por que agora o governo está reconhecendo a presença alienígena? Por que agora? Vai acontecer algo? É, na verdade, porque por mais que eles tentem sempre abafar o assunto, está ficando quase impossível. Hoje em dia, cada cidadão do planeta Terra tem um celular. Se você, no Instagram, começar a curtir uma imagem de OVNI, dali a pouco você começa a receber filmagem de OVNI no México, na Ásia, em todos os continentes. Está tão evidente a existência de seres extraterrestres inteligentes nos visitando que não tem mais como segurar. Então, eles estão até fazendo um plano para revelar a verdade. O Pentágono, ano passado, revelou um relatório. De vez em quando, eles estão, o Congresso americano foi exigido que o governo exigiu que, o Congresso exigiu, desculpe, o governo americano exigiu que fosse feito um relatório das verbas que são destinadas a certos departamentos lá e que são destinadas a essas áreas. A maioria do dinheiro que vai para essas pesquisas é de orçamento negro. Não passa pelo Congresso, mas eles têm muitos departamentos que têm que aprovar a verba e eles têm que falar. Então, eles têm que explicar. A Marinha já publicou vídeos de OVNIs, então, eles estão sendo acuados. Porque, imagina a situação deles. A vida inteira escondendo isso da população. Fizeram pactos e acordos com certas raças. E, de repente, eles vão ser descobertos. Então, eles já estão comprando para revelar isso para a humanidade. Então, não me pergunte quanto nem como, porque eu também não sei. O Marcelo Pereira, fora os ETs de outras estrelas, não teriam extraterrestres da quarta dimensão? Exatamente. sobre nossas cabeças. Não sabemos, pois a quarta dimensão não temos acesso e não vemos. Sim. Inclusive, em um determinado momento da live, quando eu mostrei a classificação dos seres extraterrestres e terrestres, né, e alienígenas, na verdade, quando eu mostrei a classificação dos alienígenas, eu citei os metaterrestres, que são seres que vivem aqui na Terra, mas não são humanos e vivem em outra dimensão. Então, sim, eles existem. E engana-se que nós não temos acesso, porque o governo americano já desenvolveu um projeto de pesquisa chamado Minemonáutica, do qual o professor Jefferson era especialista. O que é Minemonáutica? É a versão moderna da viagem astral. É forma de investigar a quarta e a quinta dimensão, na verdade. Então, eles têm tecnologia para isso já. Eu contei até uma historinha real acontecida comigo em 2002, numa projeção com cristal em que a pessoa que estava pilotando o cristal foi detectada por eles. A pergunta de ACG. Como o Jefferson falava sobre Deus? Ele falava de Deus, ele considerava a existência de Deus, inclusive, como criador, e que ele criou certas raças muito inteligentes que auxiliaram no processo de criação da Terra. Mais ou menos nesse sentido. Ele reconhecendo a existência de uma inteligência cósmica superior que tudo organiza, que tudo cria, mas ele falava de três leis da criação. Assim como em todas as teogonias, você tem a trindade, você tem Brahman, Vishnu e Shiva no hinduísmo, você tem Isis, Osíris e Oros na mitologia egípcia, você tem o pai, o filho e o Espírito Santo na igreja católica, no cristianismo, ele fala de três leis que criam o universo que Deus utilizou, além da sincronicidade, da serendipidade e da entropia. Eu não me lembro exatamente das três leis, mas ele discorre detalhadamente cada uma delas. Assim como tem no átomo prótons, nêutrons e elétrons. E elétrons, exatamente. Tria a realidade vista. Sempre. Olha, essa aqui, a Sandra Rosani. Por que eles querem moeda e governo único? Olha, eu vou explicar uma coisa para vocês. Obrigado pela pergunta. Essa é uma das perguntas mais importantes dessa noite. Porque vai me permitir explicar algo que eu pude aprender também com o professor Jefferson, mas que eu vinha pesquisando antes. a questão do governo único. Na verdade, a grande fraternidade branca, os seres lumínicos, o comando águia, a grande federação, ela respeita o livre-arbítrio de um planeta e atua nele de acordo com a consciência, a média geral do despertar da consciência da civilização daquele planeta. Então, eles não interferem diretamente. Eles interferem diretamente enviando mensageiros, avatares, para ajudar a despertar a consciência do povo. De tempos em tempos, dá-se um iluminado que dá um up na consciência da humanidade. Entretanto, o que acontece é que durante toda a história da Terra, vem se tentando montar um planeta único, porque todos somos um. Qual é a razão das guerras no planeta Terra? Um tem um minério que o outro não tem, vai lá e briga por causa daquele minério. Um invadiu o planeta, o país do outro. Aí dá uma guerra. Então, se não tivesse fronteiras, nós seríamos um planeta, uma federação de países e todos unidos em prol da Terra. Não teria pobreza, não teria guerra, seria tudo diferente. Entretanto, os reptilianos criaram uma divisão e eles bancam as guerras, eles, inclusive, jogam um país contra o outro, depois vendem armas para os dois e criaram uma falsa ideia de que unir o planeta é uma coisa da loja negra. Agora, calma que eu vou explicar. Também existe um governo oculto que tenta, em cima dessa verdade, criar uma única moeda, um único planeta. Então, está havendo uma certa guerra de duas, vamos usar um termo esotérico, místico para vocês aí, para se entender melhor. Uma guerra entre a loja branca e a loja negra. Ou entre o bem e o mal. Aqueles que querem unir o planeta para o bem e liberdade da população, despertar da consciência da população, e aqueles que querem governar o planeta inteiro e manter o pessoal dentro da Matrix, hipnotizados, como estamos, né? Então, quando eles viram que haveria possibilidade de uma unificação planetária, eles trataram de sabotar isso, tentar criar a unificação do jeito deles. É mais ou menos por aí. É uma longa história isso e vem sendo tentado a sério. a unificação do planeta Terra. Paulo, gasta o tempo que você precisar, mas a partir de agora, considerações finais, Paulo César, e se despeça da nossa audiência. Maravilhoso. eu quero dizer para vocês que eu até me apavoro que é uma alta responsabilidade falar do professor Jefferson. Das pesquisas que ele fez, eu me sinto até despreparado, porque é um assunto muito vasto, ele tem um conhecimento amplo, ele teve um contato com seres de Vega e também com seres do planeta Uno. você vê, eu acabei até esquecendo de falar do contato dele com os Umitas. E a paranormalidade dele, a capacidade que ele tinha de telepatia cósmica, como foi que ele, inclusive tem alguns manuscritos dele que foram ditados por certos seres extraterrestres que no momento oportuno, assim que possível, estaremos levando para vocês aí, fazendo um trabalho. Então é uma responsabilidade muito grande. Eu quero agradecer a audiência, pois não? Pode falar desse contato agora no final também, se quiser, por favor. Ah, sim. Eu vou contar esse contato, inclusive o professor Jefferson disse que esse contato que ele teve com os Umitas ficou documentado numa revista nos Estados Unidos que foi ditada em 1972, deixa eu ver se eu acho aqui a data certinha, os Umitas. Ele fala aqui que são um povo de um sistema estelar binário composto por duas anãs vermelhas, distantes a 14,2 anos do nosso Sol, localizado na constelação de Virgo, entre o sistema estelar Virginis e Epsilon Virginae. Ele diz que ele falou sobre esse contato em 1972, quando ele tinha 13 anos, para a UFO Library de Estúdio City, Califórnia, para um repórter, pesquisador chamado Joseph Randazzo, diretor do projeto UFO Library de contatos internacionais, de contatados internacionais. Então, ele deu uma entrevista para essa revista, esse contato ele teve em 1972, aos 13 anos, com seres de um. Ele fala que muitas inconsistências e contos se formaram de pessoas que buscavam um sensacionalismo barato sobre o meu contato com os Umitas, em 72, no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre, onde fui levado a uma nave Umita por meio de um raio grave métrico, onde reparei uma distorção dimensional. muito legal, porque pela primeira vez o professor Jefferson explica como que eles conseguem distorcer com campos gravimétricos a nave, em que você olha a nave, por exemplo, ela é do tamanho de uma casa, você entra lá dentro e ela é do tamanho de um prédio, ou seja, uma coisa meio maluca onde o interior é maior que o exterior. Ele explica isso nesse contato dos Umitas, ele fala que essa distorção dimensional ocorre já que o lugar onde o raio me deixou era enorme e ocupava uma área dez ou mais vezes maior que a massa da nave que me levou ao seu interior. Ele fala assim, ele resume, ele fala que ele teve cinco contatos com os Umitas, que são um povo lógico e prático. E eu conheci um outro contatado aqui do Norte Velho do estado do Paraná, seu Davi, que também foi levado a uma base Umita que ficava no interior da Terra. Isso, olha, incrível como que o universo me colocou possibilidades de cruzar as informações de um e de outro e ver que o seu Davi era um agricultor de nível, assim, escolar bem iniciante, primário, e nunca ouviu falar do professor Jefferson nem do Antônio Ribeira, e ele me contou a história que ele teve com os Umitas. E depois, no segundo contato dele, eu falei, no segundo contato com o Sênes de Vega, o povo chamariato, ele teve dez contatos com eles, que são povos, resumindo, características, gentis, informativos e solícitos. Ele fala uma coisa interessante aqui também, ele deixou anotado para mim não esquecer antes de morrer, a letra dele é lá, porque eu estou lendo aqui, e quem ficou por último vai ter esse prêmio agora, quem aguentou, quem nos aguentou por duas horas e meia, eu já estava me despedindo, mas estava ficando para trás, então, por alguma razão, essa informação vai ser dada agora. Ele diz o seguinte, o Museu e o Coronel estivem às montanhas Panaminte, deve ser Panaminte, em Death Valley, Califórnia, onde tem a base operacional com portais para a Lua, ops, então tem um lugar nos Estados Unidos, onde tem um buraco de minhoca, tem um portal que você entra lá e vai sair no lado oculto da Lua, na parte noroeste, na cratera Mares Moscovienses, e também tem um outro portal que leva para Marte, na região de Sidônia, ambos complexos debaixo da terra. Então, o Jefferson era perigoso para eles, por isso, eles tinham informações e eles não queriam que ele desse. Eu estou mostrando aqui para vocês que eu não estou inventando, essa informação veio do professor Jefferson, eu estou lendo aqui ao pé da letra para vocês, página 10, página 11 aqui, ele continua dizendo que o Coronel Stevens ia escrever um livro sobre esse contato, mas aí, durante o período que o Jefferson esteve nos Estados Unidos, por conta da organização do Congresso Internacional de Ufologia, que foi feito em Tucson, Arizona, de 3 a 7 de maio de 91, tomou o tempo e não deu tempo de escrever, o Jefferson teve que fugir para a Europa, depois quando ele volta ele é preso, ele fala que em 1988 ele foi abordado por agentes federais, e aqui vai a cronologia que ele me contou que eu fiz no Redomão e passei para vocês nessa live histórica de hoje, porque para mim o programa do Flávio é uma alta honra para deixar gravado e documentado essas informações que não são exclusividade minha, eu fui apenas um veículo para levar para vocês essa informação e me sinto muito honrado e agradeço ao Universo por ter me dado essa oportunidade de estar aqui nessa noite com vocês. Obrigado, Flávio Vale, obrigado, audiência, e eu me coloco à disposição do Flávio se ele quiser, assim, que eu comente mais alguma coisa, do contrário, eu me despeço de todos vocês. com o Namastê. Muito grato pela presença, rebobinem a fita, assistam novamente o programa, chegou atrasado, é só rebobinar, muito grato pelo seu compartilhamento, pelo seu like, pela sua presença, não esquece aí do comentário, o coraçãozinho será entregue para todos com muito amor e carinho, nós nos veremos amanhã no mesmo horário às 20h30, um abraço de alma, Namastê. Namastê. Anastê. 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 Anastê.